deixa eu botar o link aqui como é que eu boto o link João, não vai cagar agora não não, agora tá aguenta uma hora agora caralho, porra tá ao vivo agora tá ao vivo já receberam a ativicação aqui no caralho deixa eu reverenciar vocês aqui porque vai ficar salvo ninguém vai ficar salvo, então eu não recebi nada já tem dois contanto que vocês não saiam do ao vivo aí pra cagar, eu vou fazer as apresentações aqui tô esperando só o meu diretor fazer o trabalho que ele normalmente não faz vou mandar o link ó, tem nego entrando aí ai que maravilha olha o cabelo do João um brinde ao topetinho do João eu gostaria que eles tivessem cadê? não, tô aqui aguinha, aguinha tá a câmera tem que ser na câmera animal aí pô, eu fiz caramba ai, tá brincando é com esse brinde então que a gente vai abrir a nossa saborosa muito sedutora o Paulo mostrando o seu bíceps faz aqui ah, eu não tenho imaturidade pra fazer essa live não sei não tem roupa pra falar mas eu vou aproveitar aqui pra agradecer agora sem sacanagem a gente já falou uma pá de merda offline mas eu quero agradecer a presença de vocês publicamente pela moral que vocês têm me dado só de responder um direct minimamente bombado de vocês que tem muita muita querida muita querida aqui no Instagram e eles ainda assim me respondem então assim prioridade né prioridade depois as queridas então muito obrigado é uma honra pra mim falar com vocês eu sou fã de vocês já falei isso pra vocês no privado falo em público aqui que eu sou fã declarado de vocês então fico muito orgulhoso de poder estar trocando ideia com vocês e escutar o que vocês têm pra falar e eu tenho certeza que muita gente que vai ouvir isso aqui também tá ansioso pra escutar vocês porque vocês não falam muito né aparentemente não falam o João é quase mudo fui escutar a voz dele esse ano vamos esperar bater quantas cabeças aí pra gente começar essa brincadeira fala aí vocês quanto vocês quiser você é o meu mestre você é o mestre você tem que me respeitar você tá ouvindo eu estou falando eu sou o mestre obrigado aí pelo convite Matheus já tem 30 cabeças já rapaz obrigado pelo convite é isso obrigado só obrigado de nada irmão de nada a honra é minha é uma honra tá falando com vocês joga no insta você já joguei já faz aqui mano faz aqui vou tomar o diretor pra trabalhar né quando tiver 50 pessoas a gente começa então não pode ser pode ser aí galera 41 já tá com 41 já na live aí eu vou pedir educadamente pra vocês observarem a cama extremamente organizada deles um pequenino pokémon ali também faz assim não como é que é a cama tá contrária a cama tá contrária pra quem não tá entendendo a gente não tá acostumado a internet computador isso é tudo novidade pra eles então vamos perdoar esses erros aí mas é o seguinte 47 meu deus essa vergonha a gente vai passar no crédito essa vergonha a gente vai ter que passar no crédito olha só só um instantinho que o meu diretor pra avaliar um pouco tá me atrapalhando fala é aqui ó compartilhar copia cara eu fico abismado cara eu tenho que ensinar tudo pra esse menino eu não vou estar sempre aqui não garoto tem que aprender a andar sozinho garoto tá então é o seguinte até pra fazer as perguntas que eu tenho guardada pra vocês ele precisa me devolver o meu celular é complicado né então vamos fazer o seguinte vou ler os comentários aqui rapidinho pra ver se tem alguma coisa interessante vocês estão conseguindo acompanhar o chat eu tô acompanhando o chat tá aberto aqui tem duas telas aqui tá com vontade no banheiro tá nervoso nada pô tipo aquela estreia no primeiro campeonato a gente nunca esquece ó Paulo Paulo Arial muita beleza junto eu não sei que beleza que ele tá falando mas é aquela beleza um pouco mais artesanal né aquela beleza de difícil compreensão uma beleza exótica uma beleza rústica concorda tem uma pergunta muito interessante ali ó que não é que eu selecionei tá é no chat porque o meu diretor é vagabundo tá com o meu celular quem pega mais mulher o Paulo ou o João ah não você sabe né é verdade cara tipo assim pegar mais que zero velho qualquer um faz é é caralho pegar mais que zero qualquer um faz é lucro é lucro e detalhe você e você Paulo ainda tem uma vantagem técnica que é o que é a janela ó tem a janela a língua vai com mais facilidade ou não 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 gosta não não as meninas não gostam não eu acho não gosta é raiz é raiz eu acho que a mulher prefere o que um cara ascendente raiz campeão mundial verificado ou um cara com a pele mais limpa igual o João moicanozinho ali sabe uma camisinha tipo é eu acho que igual o João assim um look mais básico né já que vocês estão falando o jeito que o João tá aí ele deve tá perfumado ele deve tá pronto pro creme hoje sexta-feira nova jesse não sai de casa sem perfume desodorante meu filho ah garoto tá rolando posso posso trabalhar bom galera então a gente vai começar já passou bastante aí 85 pessoas galera vamos fazer o seguinte vamos fazer um combinado aqui a galera que tá no chat aí a gente vai ler o chat depois que acabarem as perguntas que eu selecionei aqui beleza pede pra galera dar o like pô daí é vai o cara tá me dando aula de youtube irmão tem muito tempo galera dá o like dá o like compartilha no instagram entendeu caraca você não tá morto não cara você não tá morto não eu vou pagar 10 aqui então você tá brincando caramba o cara tá me ensinando galera então vamos escutar o nosso mestre paulo miau se inscreve dá o like compartilha se inscreve no canal do amigo entendeu vê os vídeos anteriores deixa um comentário eu não tenho condição de fazer um programa com esse cara é uma aula de beleza de youtube de passinho que a gente vai ou não não vai hoje não hoje não tudo tem limite tudo tem limite exato exatamente então vamos começar vamos começar eu separei a primeira pergunta aqui porque na verdade é o único verificado tenho verificado isso aqui então a gente vai começar pelo mais importante é um cara simplesmente chamado Romulo Barral mandou a pergunta é pressão aqui é pressão agora o papo é com você que é puro faixa branca não sabe quem é Romulo Barral Romulo Barral sei lá no mínimo tetracampeão mundial campeão da DCC uma das referências no jiu-jitsu homens gigantes da DCC Alex você não vai ficar no tempo você não vai fazer vamos lá Romulo Barral a lenda viva everyday porrada ícone do jiu-jitsu mandou a pergunta dele e eu vou fazer aqui Romulo Barral detalhe ele me mandou um direct falando assim minha pergunta não coube na caixinha meu Deus eu falei eu vou fazer uma reclamação pra você não passar esse constrangimento mais eu vou mandar aumentar os caracteres aqui pra você não passar por mim ele falou o seguinte o que mudou na vida de vocês quando vocês perceberam que a competição não era o mais importante na vida de vocês essa é a pergunta calma garoto calma garoto e aí ele falou talvez posso estar escreveu errado inclusive talvez eu possa estar enganado ó aula de português temos aula de português aqui também talvez eu possa estar enganado mas parece que vocês estão bem mais felizes eu tô perguntando sem saber muito eu falei pra ele eu falei cara eu tenho essa mesma impressão deles e eu iria fazer essa mesma pergunta porém vou fazer em seu nome porque você é você e eu sou o lixo então o que que mudou na vida de vocês quando vocês perceberam que a competição não era mais importante na vida de vocês ah eu tipo pra mim Matheus eu eu não me arrependo de ter competido tipo de ter feito o que eu fiz entendeu mas depois que eu comecei ter mais experiências entendeu viajar mais comecei a ver que tipo competição eu não vou conseguir fazer por muito tempo entendeu é uma coisa que vai ser no meio tipo eu já não consigo mais competir pra falar a verdade eu não não tenho mais o corpo eu não tenho mais a dedicação pra isso entendeu e acho que 10 anos também competindo meio que deu uma saturada também entendeu e eu comecei a ver mais mais coisas mais comecei a me divertir mais eu adoro jiu-jitsu mas eu aprendi que a competição no jiu-jitsu é 1% e você não vai conseguir fazer o jiu-jitsu competitivo por tanto tempo então eu tive que me adaptar deixa eu entender aqui e me dar mais uma pergunta o processo de porque tipo assim lutar pra quem é ignorante igual você lutar não é só chegar lá e lutar tem todo um processo é treino você se abdica de muita coisa às vezes faz preparação física se mata de treinar pra caralho então assim é um processo esse processo da vida de vocês tava sendo muito estressante não tava mais valendo a pena chegar lá e ser campeão não acho que a palavra certa não seria valer a pena é que eu perdi o tesão de fazer isso entendeu perdi tipo a vontade de estar treinando o tempo inteiro pensando em competição e eu acho que também eu meio que eu me saturei dessa pressão de estar sempre competindo sempre tendo que querendo ou não o pessoal espera muito que eu ganhe entendeu daí eu meio que sei lá falei ah vou parar com isso eu vou fazer outra coisa na minha vida e João não quer falar eu quero falar novamente exatamente e eu gosto muito de jiu-jitsu entendeu eu não quero parar de fazer jiu-jitsu entendeu eu quero fazer tipo por quanto tempo eu consegui entendeu aí de repente tem uma rotada de leve mas aí a Val de repente a opção de vocês foi ir pro lutar de master mais ou menos isso ah velho na real assim eu acho que eu vou interromper vocês porque lutar de master cara também não é tipo vou lutar com os velhos não é bem assim ah mas falar a verdade real o nível o tempo não são os mesmos ah você não vai falar isso dos master não não vou deixar eu vou defender cara mano eu não gostei tipo hipólogo de falar que o master é igual adulto não é não é é mais uma coisa não é amador mas também não é profissional entendeu o nível é muito tipo assim eu nunca lutei de master mas tipo assim eu olhando aparentemente é diferente até porque quando eu falo dos masters eu me incluo nisso entendeu eu não tô falando de outra de outras pessoas no meio eu tô falando de mim também porque eu só tô do time de master então não é a mesma coisa entendeu não tirando ninguém não desmerecendo ninguém mas temos que falar a verdade a galera que tá assistindo aí o João tá na live também o João tá na live só para avisar embora não pareça ele tá na live eu sou o Marrone do Bruno Marrone ele tá na alma ele tá na estátua ele tá dando aula vamos chegar as perguntas direcionadas para o João e eu aguardo a sua nesse momento eu só tô aqui assistindo de camarote deixa eu dar o like aqui que eu não dei só tô assistindo de camarote dei o like dei o like caralho 154 pessoas vamos para a próxima pergunta então pergunta light para a gente começar devagar para a gente sabe conduzindo devagarinho introduzindo bem devagar se é que vocês me entendem com todo cuidado do mundo e vamos lá não sei falar o nome aí se faial sai se faial fez uma pergunta bem light para vocês sabe dar uma soltada quantos dias na semana vocês trabalham em preparação física aparentemente vocês não fazem porque tem esse abraço para olhar te falar para tudo que eu faço eu faço um pouquinho faça um pouquinho não faça um pouquinho todo dia e eu digo mais você conhece o cabelinho né o árbitro porra 30 na fofa você tá brincando 30 na fofa todo dia que isso tem errado nada mudou inspirado nele que eu faço isso tá não é preparação física velha só aquela soltada dá uma exatamente sem compromisso aquele vídeo sem compromisso eu diria eu diria o seguinte que é aquela malhadinha ladrão por quê você rouba de você mesmo você tá roubando você sabe que você tá roubando não não eu faço direitinho mas faço um pouquinho entendeu eu faço na minha o João teve uma história outro dia o João tentando levantar o peso falando não dá não dá o que levanta o pôr se tivesse o preparador físico eu ia falar não dá o cara levanta pô hoje não deu mesmo hoje não deu hoje não deu hoje não deu hoje tava muito cansado não bate na linha não vai balançar cama o homem tem que reconhecer o homem tem que reconhecer os seus limites então você tá de parabéns exatamente próxima pergunta então essa foi normal começou a sacanagem eu não vou falar as coisas não Norton Sinclair fala mestrão mestrão sou eu tá os irmãos são feios assim mesmo ou fizeram curso eu não vou deixar você falar assim fizeram curso não fizeram não não fizeram assim mesmo foi desprivilegiado pela natureza como eu já te disse natural isso aqui é natural são bonitos vocês são bonitos é porque vocês não estão sabendo explorar isso muito bem mas até o final da live eu vou ensinar pra vocês vocês vão sair daqui um ser humano cara não é possível traz duas Lola não tem melhor condição de fazer live então não fizeram curso foi mais o trabalho do papai e da mamãe ali isso exatamente e a vida dura a vida dura deu uma trabalharam muito no sal no sal não no sol no sol a marezinha colher no café colher no café entendeu nossa não dá vida na roça não dá agora eu sinto sério de novo e é uma pergunta que eu particularmente queria fazer na época que isso aconteceu cara por favor chega na moral é o meu diretor pra variar mas agora eu tô perdendo é que ele tá trazendo as queridas as queridas aqui eu assim garoto nossa vamos lá Otávio Maronhas por que saíram da Unity e o Nietzsche não sei eu sou do Rio de Janeiro não falo inglês tá o Nietzsche teve treta com o Murilo Santana então o que aconteceu teve uma tipo teve uma desavença entre mim e ele né porque entre eu e ele o Murilo é porque ele tinha ele ele viu um futuro diferente do que eu via pra mim entendeu eu queria abrir uma academia e eu acho não sei eu acho que ele queria mais que a gente ficasse mais na central como é que eu falo na na matriz isso na matriz entendeu e pô cara eu não gosto de polêmica entendeu aconteceu os negócios meio tipo que eu não me sinto confortável em falar falar sobre entendeu e a gente acabou saindo pô e cara eu não tenho nada contra ele velho sempre me ajudou muito sempre pô eu fui campeão mundial treinando com ele eu não não tenho nada pra falar mal dele pra mim ele errou no nosso no meu no meu como as coisas aconteceram pra mim ele errou mas não apaga o que ele fez por mim eu tenho essa consciência entendeu que muita gente fala que um erro apaga 99 acertos mas pra mim isso não é não é bem assim pra mim entendeu e eu sou extremamente grato por ele e desejo toda a sorte do mundo pra ele velho e a academia dele é um sucesso já e pô só tem a crescer mais entendeu e só uma pergunta vocês foram um dos fundadores ou vocês chegaram como aluno lá tipo aluno tipo não fundador eu fui meio que chamado pra ser o garoto propaganda da academia entendeu tipo pra atrair o público é isso o garoto tá maravilhoso é um garoto lindo não tipo assim não não pela minha beleza né pela minha não você passou um rostinho bonito é mais que isso não pela minha beleza entendeu eu sei que a beleza existe ali existe existe ali mas foi mais pelo meu jiu-jitsu mesmo que eu fui convidado entendeu foi só um pouco pelo jiu-jitsu mas a beleza tava ali com certeza tava ali entendeu então aí eu entendi perfeitamente embora o João mais uma vez não tenha se manifestado eu tô achando muito bom eu saí eu saí porque meu irmão saiu pô comigo não aconteceu nada pai eu tô aqui vocês fazem tudo junto? não não nem tudo né não nem tudo nem tudo tem que fazer um pouco mais de privacidade tipo deitar os corpinhos ali atrás no colchão aí não é tá junto aí não tá junto lógico que não né aí não dá né a gente tá muda 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 é irmão é só a gente tá em 2022 tem as queridas aqui sabe simão gêmeo sabe não não sou um cara mais tradicional tradicional sou um cara tradicional é isso mais raiz mais raiz exatamente maravilha vamos pra próxima pergunta é João agora você se fudeu porque a pergunta é pra você tá puta que pariu Buddy Love Buddy Underline Love pergunta pro João quais os melhores treinos na época do sissão tamo junto busse diz aí João ah pra mim sempre foi o meus parceiros o Iaguinho o Thiago Barros o Thiago Jorge o Leandro quando a gente treinava junto também no comecinho peso leve ainda né é cara todo mundo todo mundo era muito duro lá tem muito cara que não competia mas que era muito duro mesmo sempre sempre tinha treino bom lá toda toda vez que eu ia treinar lá sempre saia morto era muito da hora lá marrom ou preto é a preta pega preta lá treinei treinando lá pegar preta mudei mudei pra os Estados Unidos mudei para os Estados Unidos em 2015 14 foi em 2015 que é em 2015 é a preta tem 7 anos ó e só pra a gente vai fazer mais uma pergunta e a zoeira que eu já ia preparar vocês pra pergunta do Jonathan Grace que vai gerar um constrangimento completo nos meus convidados mas a pergunta que antecede é pra aquecer vocês rouba eu Matheus como chegar na gata que treina jiu-jitsu também calma aí a resposta deles Matheus vai ser o seguinte você não treina não fala aí você vai chegar na gata que treina jiu-jitsu vocês sabem? não sabem vamos chegar na gata que treina jiu-jitsu chama ela pra fazer um drill sei lá é uma coisa sei lá chama ela pra fazer um drill chama ela pra fazer um drill você merece mais um drill na faixa preta se você não tem eu vou dar entrada na BG que treina jiu-jitsu agora a gente é maravilhosa aí desenrola no drill desenrola no drill isso durante aquela o drill ali leg drag bum foi aí vai fazer o que hoje pá é isso aí garoto aí vai indo aí vai isso quanto vem o Silvinho olha o Silvinho quanto vem ele arrasou olha lá o Silvinho é parceiro de treino nosso falou assim não fala o segredo não fala o segredo eu vou ter que ir nessa academia pra descobrir o segredo é por isso que vocês gravam tanto vídeo né cara tá mais que convidado tá mais que convidado é rapaz é por isso que vocês estão gravando vídeo é por isso cada vídeo é uma querida ai descobri tudo cada vídeo é um corpinho que esses garotos estão matando não vai ter menor passada próxima pergunta Jonatas Grace mais um pedigree aí pitbull de raça da Atos ah não isso aqui lê isso aqui tem como ir pro ar isso? não tem pergunta se é verdade se eles só transaram depois de ser campeão mundial ah não ah não achei que fosse mais pesado pô demais que delícia não a gente vai então eu vou pegar uma pesada então vambora sim foi depois eu falo sem problema nenhum sem constrangimento nenhum sim foi depois do mundial mas não foi nada planejado aconteceu que isso cara eu tô falando que verificada a medalhinha aqui é ué deve ter sido isso deve ter sido isso entendeu com certeza foi e o João o João não fala então fala eu não tenho nada a declarar ainda deu pra entender ou não eu não tô entendendo tem alguma coisa errada próxima pergunta que também é nesse tema R Filho Oliveira quem é mais pegador? o Paulo o Paulo como eu já disse mais que zero não é difícil entendeu ah não cara não é possível que eu vou ter que ir pra Nova Jersey é a tropa é a tropa do Nova Jersey quando vocês vêm pro Rio de Janeiro eu vou ter que resolver a vida de vocês a vida não é só berimbolo não pelo amor de Deus aqui ó aqui ó porra cara eu nunca bebi cerveja te falar uma verdade eu nunca bebi cerveja quem deu faixa preta pra eles? não dá próxima pergunta agora é sério vamos lá Gabriel Danieschi Danieschi qual a diferença que vocês notam entre o adulto e o master na competição? a gente até falou meio que sobre né então pô eu acho que o tempo né o tempo é bem é 10 pra 6 minutos dá uma diferençazinha e o nível né e o nível é querendo ou não inferior é do adulto eu acho que essa pra mim é as duas principais diferenças João o João tá mudo fala não sério eu também acho isso não tem como comparar por enquanto talvez no futuro mas por enquanto não tem como comparar o adulto com o master né sinceramente e vocês não acham também não tem programado isso aqui não vocês não acham também que os caras master que são que estão na pegada assim no tesão não estão no adulto? exatamente exatamente outro outro fator pode ser que seja isso também? outro fator exatamente sim é o meu diretor nunca não treina meu diretor não treina mas ele tá perguntando aqui se vocês treinam igual na época que vocês eram adultos nem 10% nem 10% não treino nada Matheusão nem 10% que eu treinava antes eu sou um hobbista treino nada é a minha pomba o tatame fica encharcado como é que não treino nada? vai correr pra você ver se eu sou do mesmo jeito vai correr vai fazer o crossfit que você vai soar do mesmo jeito eu te garanto tá concordando ele é um idiota próxima pergunta Ale Alves se eu tirar meu dente igual o Paulo meu jiu-jitsu vai melhorar em quantos porcento? é um idiota manda ele tirar vamos ver não vai melhorar nada fica com seus dentes agradece a Deus que você tem os dentes aí vira aí pra você ver a próxima pergunta também é dente é dentista agora Stephanie Ferreira pretende colocar o dente de volta algum dia sou muito sua fã sucesso pra você ela tá falando pra você ou pra mim será isso essa mensagem? cara eu tenho dente acho que é pra você eu pretendo mas não é uma das minhas prioridades não entendeu? mas por que isso? por que essa rebeldia? cara velho eu vou contar uma história aqui eu já tentei colocar o dente pô eu fui no tomei anestesia tudo anestesia local mas chegou a hora me deu uma fobia eu não consegui pô é mesmo? tive que acabou que ela aberta tipo sei lá umas duas três horas e eu não consegui me deu a fobia me deu um calorão e pô tive que abortar a missão entendeu? como assim? aí eu nunca tentei colocar de novo mas agora com a evolução da ciência e da odontologia dizem que você pode fazer isso dormindo sei lá de que jeito e aí eu espero que não tentei apagar porque vai ser um problema vai ser difícil vai ser fácil então eu quero amor simples mas na moral eu tô feliz do jeito que eu sou feio bonito pra mim eu tô feliz tô de boa eu não tô feliz você vai botar um dente semana que vem eu vou agendar pra você sem sacanagem ninguém vocês sem zoeira agora vocês são referência no jiu-jitsu ninguém procurou vocês pra falar pô cara eu sou dentista eu passo não muita gente procura muita gente procura e obrigado a todo mundo que manda mensagem aí galera brigadão mesmo de coração brigadão mas tu não tá aceitando não não tô de boa foi o que eu falei eu tô de boa não é uma das minhas prioridades hoje em dia não deve ser doloroso não não eu tô ligado já tomou chave de pele egglock igual um caralho dor não é problema não o cara querendo dar super chat você não tá nem aceitando nem super chat tá aceitando não cara deixa eu explicar pra vocês eu sou faixa branca no youtube tá o youtube tem dois dois pré-requisitos pra poder monetizar pô seria uma boa hein cara a gente ia fazer uma vaquinha pro dente do paulo porra ia ser uma boa eu vou deixar no pix acho que eu vou deixar no pix porra por que você não deixa o pix pô deixa o pix galera quem quiser fazer o super chat de vocês é uma escada é o seguinte pra monetizar aqui botar o coisa tem que ter dois pré-requisitos aí eu só cumpri um por enquanto eu só tenho eu tenho mil inscritos que já vale só que eu preciso de quatro mil horas assistidas no youtube que eu ainda não tenho mas vou ter em breve aí depois disso a gente faz uma live de novo episódio dois com vocês monetizando que aí eu mando um dente via sedex aí pro paulo perfeito combinado combinado? combinado então beleza galera depois a gente vai dar atenção aí no super chat tá vai interagindo aí vai dando aquela deixa eu deixar também então vamos lá próxima pergunta essa aqui cara eu vou mudar o assunto filho underline Roger mesmo com toda essa deficiência facial grau 3 eles ainda pegam geral a resposta é sim eles não falam mas eles deitam os corpinhos ali naquela ali cara não é bem assim não mas eu vou deixar 250 mil no Instagram 250 mil e o azulzinho verificado o azulzinho é importante corre de poder ou que se foda eu passo pra próxima não 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 é bem assim mas continua aí tem que falar com certeza não vou falar nada não vou te nem falar nem prefiro não começar também João eu não vou te comprometer não você deve estar ele está arrumado ele vai para as picas hoje com certeza próxima pergunta PMS Prata qual foi a luta que te fez mais chorar ou quais foram uma luta que me fez mais chorar deixou mais fudido chateado assim cara eu não minha assim eu não tenho uma recordação mas eu lembro uma luta que o João perdeu a final do mundial que eu chorei bastante então eu sim vocês choraram sim que eu perdi é talvez eu saiba mais que vocês da vida de vocês então me conte por favor que eu quero saber também uma das lutas com o Kino que um dos vocês dois ficou tipo bem tipo caralho não sei o que de novo caralho não não é dessa história não mas se você está falando eu vou acreditar não pô porque tipo assim fizeram um compilado até a tua vitória no absoluto tipo assim todas as vezes que você perdeu até a vez que você ganhou numa dessas lutas que você perdeu tipo você estava bem tipo tá chorando não não eu estava triste né cara então você fez uma menção como se estivesse chorando assim tipo caralho não eu acho que foi eu quando eu quase ganhei dele no brasileiro quase ganhei dele no brasileiro eu não lembro de ter chorado quando eu perdi o Kino então eu não consegui velar mas porque tipo caralho não tem microscópio mas assim a frustração era grande não não lógico então por que que você falou chorar chorar é diferente é porque foi a pergunta cair da puta aqui cara chorar chorar não se você falar assim você ficou triste fiquei triste com todas todas que eu perdi eu fiquei triste mas agora chorar chorar tipo eu vou achar esse vídeo eu vou fuder ele você vai ver só então vai então vai não vai ser agora porque eu não tenho a melhor condição meu diretor não trabalha não dá essa aqui é só um pra vocês mandarem um abraço pra CT R.A. Lutas de Imperatriz no Maranhão manda aí manda aí manda aí CT R.A. Lutas R.A. Lutas Maranhão isso caroto tá morto não João só parece agora é pergunta do Pokémon Varela Jiu Jitsu Varela Jiu Jitsu Paulo Mial cadê tu no Pokémon Nietzsche meu filho abraço Varela Varela abraço aí eu encontrei ele no Mundial abraço Varela pô eu tô tô meio parado no joguinho tô meio parado eu não tenho condição eu não tenho condição que Pokémon maravilhoso Pikachu Pikachu Calma aí chegou bota aqui na tela ó 2013 bota ali achei 2013 Paulo Mial versus Kinnan Cornelius Mundial 2013 2013 2013 2013 2013 eu ganhei 2003 foi o que eu ganhei caramba foi o que eu ganhei não foi 14 vocês ganharam 14 não não cara não lembro deixa eu ver essa luta aqui cadê como é que eu abro vocês ganharam não hã? você não ganhou em 2013 eu acho que eu ganhei em 2013 eu ganhei em 2013 ganhei não foi em 2014 que eu ganhei em 2014 não em 2014 eu não tenho foi o primeiro Mundial de Preto em 2013 eu ganhei pô pode ter chorado mas eu chorei de alegria mas aí conta ah conta aí ah então conta ganhou ganhou mas chorou ganhou aí sim que pariu pô beleza tudo de alegria entendi entendi agora foi agora foi aí tu desabou irmão desabou pô tinha perdido 4 pô se eu não chorasse também quando eu ganhava pô chorar de diferenciar você não treina não treina não treina não pô próxima pergunta pergunta ah esse é um tema difícil e que eu já ia fazer essa pergunta pra você mas o Leonardo Souza fez aqui o que aconteceu com o Paulo provavelmente uns anos atrás que foi punido nas redes lutas da federação e ficou afastado provavelmente está se referindo no doping de 2015 15 16 2016 2016 16 então eu vou responder em parte aqui e vou passar a pergunta Leonardo ele ficou ele foi punido porque ele foi suspenso por doping e aí eu queria te perguntar Paulo qual foi a substância como é que foi foi manipulado aplicou como é que foi quer falar não não quiser que você falar mas eu nem sei a substância eu tomei um suplemento lá sei lá do que não li o rótulo e pô eu nem sei não é que eu não quero falar a substância nada mas tinha essa substância entendeu e era manipulado não não velho era suplemento mesmo daí eu fui fui punido por dois anos fiquei dois anos sem competir e foi isso mas é bom mas é bom vocês falarem porque eventualmente a galera se tiver alguém alguém que vai competir aqui amanhã ou depois algum faixa preta que pretende lutar mundial ficar pequenino arroto ficar atento nesse tipo de coisa cara porque tipo assim agora tem doping então cara mesmo que você vai tomar um suplemento que você ah vou tomar tem que ficar esperto então é uma lição pra vocês aí que amanhã ou depois vão lutar eu fiz burrada porque eu cheguei até em doutor tudo assim e o doutor era uma doutora ainda eu acho que ela nem entendia nada de esporte direito daí ela me aceitou esses suplementos faixa não faixa não eu tenho certeza é exatamente agora tenho certeza aí acabou me ferrando então se você for tomar qualquer coisa vai num cara especializado em esporte que sabe sobre dar os suplementos proibidos não usados não vai em qualquer um não tem que escolher bem não pode brincar isso aí fica essa lição aí pro público aí próxima pergunta do Cássio futuro do BJJ é sem kimono? o que vocês acham disso aí? eu acredito que profissionalmente sim eu acho que profissionalmente ela está pagando eu acho profissionalmente tipo a BJJ de kimono assim você não consegue viver pro campeonato é difícil não tem campeonato de kimono que paga dinheiro mas tu acha que o cara lutando sem kimono tu acha que ele vai viver assim bem só com competição? eu acho que sim eu acho que tem muito mais cara que compete sem kimono que ganha mais dinheiro do que o cara que tá certo que ainda os caras sem kimono ainda não conseguem viver só de competição mas eu creio que o sem kimono paga muito mais que o de kimono detalhe eu tô perguntando como curioso mesmo porque tipo assim eu se eu pudesse escolher eu prefiro um milhão de ver sem kimono só lutei sem kimono durante muitos anos eu prefiro sem kimono tá mas eu ainda fico com essa pulga atrás da orelha porque tipo assim ainda o maior campeonato que tem maior prestígio é o mundial de kimono certo? aham mas ainda vocês veem que o futuro do sem kimono vai ser mais promissor não sim eu acho que por por prestígio eu acredito que sim é o campeonato que traz mais reconhecimento e tudo mas não traz o dinheiro né tipo e eu acho que o pessoal vai acabar vendo isso e vai começar cada vez mais competir sem kimono né porque querendo ou não o que paga a conta é dinheiro né o pessoal vai ver que essa não é uma pergunta que ninguém fez é uma curiosidade agora que vou aproveitar o time cara ser campeão mundial e tipo assim ver que a sua vida não mudou do dia pra noite desanima ah eu não pra mim não eu nunca desanimei pô era um sonho meu era um sonho meu cara falar que eu desanimei depois do campeão mundial nem um pouco então coincidentemente depois de lá o João ganhou 19 20 não teve né 19 isso o João ganhou 19 aham então agora vocês estão falando de master não tem nenhum tipo de relação como assim eu fiz 30 anos tá demais vocês cumpriram o objetivo de vocês devido a de vocês que era esse campeão mundial certo ah entendi 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 não pô eu acho que tudo meio que coincidiu assim coincidiu de fazer 30 anos sei lá tipo assim eu acredito que se eu sentisse o que eu senti o que eu sinto agora se eu tivesse 27 anos eu teria feito a mesma coisa mas eu acho que apenas coincidiam entendeu coincidiam de eu é tipo de eu de eu ter 30 anos e para aí tipo pra falar a real eu vou nos campeonatos de master porque o pessoal daqui é da minha vai e luta entendeu tipo se eu for pra pegar pra mim sozinho num campeonato de master ou qualquer outro campeonato sei lá eu não vou eu vou mais pela galera pela outra pergunta que é curiosidade minha e serve pra galera pros futuros competidores aí a vida de vocês vida financeira de vocês mudou depois do mundial depois do mundial não acredito que depois do mundial cara eu acho que eu fiz muito dinheiro lutando jiu-jitsu tipo competindo de kimono entendeu acho que dizer que teve uma mudança drástica eu acho que mais uma forma uma mudança mais psicológica né de eu ficar mais satisfeito comigo mesmo ficar mais feliz entendeu entendeu e eu acho que mais mudança de vida tipo financeiramente eu acho que não teve essa diferença não é porque às vezes eu tenho a impressão que o cara ficar quero ser campeão mundial pra tipo que isso vai mudar minha vida financeira no jiu-jitsu cara não é bem não é bem assim não não é bem assim não talvez se o cara se o cara for um cara que se expressa bem que que dá uma aula boa entendeu que tem umas técnicas maneiras umas técnicas diferentes eu acho que sim eu acho que ajuda muito o cara ser campeão mundial mas agora o cara for campeão mundial e tipo não tem essa desenvoltura ainda pra dar uma aula eu acho que na moral acho que não muda tanto mas essa é a minha opinião não eu entendo perfeitamente e concordo até porque tipo assim às vezes parece que tem eu não vou citar nenhum nome agora mas assim vamos supor tem um campeão mundial não trabalhamos com nomes não trabalhamos com nomes aqui a gente vai dizer o milagre mas vai se escutando tipo o cara é campeão mundial mas às vezes não consegue retabilizar isso e às vezes o cara que não ganhou o mundial a gente vive muito melhor do que o cara que ganhou o mundial tem muito disso muito, muito disso você pode ver cara, a maioria dos donos de academia não tem título mundial e a academia dos caras é a pomba entendeu? acho que não é uma coisa relacionada entendeu? então rapaziada vocês que estão escutando aí você que almeja ser campeão mundial e acha que isso vai mudar a tua vida financeira não é bem por aí você tem que trabalhar outras partes aí da tua vida por enquanto, claro por enquanto não sei daqui pra frente vai que, sei lá aí o GGR bota um prêmio de 100 mil dólares pro campeão mundial pô aí muda, né? cara, então eu acho que muda pro cara que mora no Brasil o cara vai ganhar meio milhão agora você que mora aí vai ganhar 100 mil é dinheiro pra caramba não é igual o cara que é campeão do UFC entendeu? então, mas tipo assim vamos pensar assim se a gente bota 100 mil dólares pro mundial pô os campeonatos inferiores também vai ter dinheiro daí, entendeu? não vai ser é que você está dizendo que vai aumentar o Sarrafa isso vai aumentar então, vai sei lá o Pan vai valer uns 20 mil 25 mil daí vai ter um Openzinho que vai valer 2, 3 mil dólares daí vai bota o ferro bota o ferro mas, pra ser sincero eu não vejo isso recente não é longo prazo é isso mesmo é muito longo longo prazo Felipe Lima os dois foram campeões mundiais sim é porque o João foi vice 3 vezes eu tenho um bacana é o Vasco pode pôr é o Vasco é o Vasco é o Vasco do Júdice você gosta de ser vice ele está aí ele foi campeão dia 2019 porque em alguns outros anos ele foi vice aí ele botou essa corra na bio além de botar os pokémon lá. Próxima pergunta. Bora, vamos lá. Que a gente já dispersou pra caralho aqui. O que foi? É, acho que essa aqui a gente não falou. Anderson Duda, amor. Qual foi a sua derrota nos jitos que mais te deixou incomodado e chateado? Aí falo o João primeiro, depois o Paulo. Vai. Ah, eu acho que foi a primeira contra o Mofacine. Porque, tipo, humildemente falando, eu não era acostumado a perder. Então, foi uma derrota que marcou muito pra mim. Contra quem? O Mofacine. A primeira vez que eu perdi o Mofacine. Foi essa. Pra mim, a mais marcante. Mas tu perdia muito peso pra lutar nessa categoria? Você perdia muito? Não, perdi. Perdi. Não, só fiz duas vezes isso, a loucura de ir pra galo. Então, nas duas vezes que você lutou nessa categoria, eu tive a impressão que tava bem magrinha, assim, bem... É 10 quilos, né? É 10 quilos, né, pai? Não dá, velho. Dá mais... É um chacinho. O cara já não tem muito. E perdi até isso. Você vê que o bíceps já não existe ali. Aí tu bate pra 10 quilos. Imagina quando era dado. Caralho, deu, menino. Pesadelo. Se eu ver esse aceno, eu não durmo. Nunca mais. Tá brincando? Paulo, e você? Minha pior derrota, velho? Cara, deixa eu pensar. Se tiver que falar uma, também seria o primeiro mundial meu, velho. Mas, tipo, pra falar real, assim, eu nunca fui, tipo... Se abalei muito quando eu perdi, entendeu? Nunca foi te falar assim, ah, eu vou parar de fazer isso. Nunca mais vou fazer isso na minha vida. Eu sou perda. Eu sempre tive uma... Acho que o que sempre me ajudou é ter sempre esse pé no chão, entendeu? Perdendo, ganhando. Você perdeu pro Guilherme Mendes? Perdi pro Guilherme Mendes, isso. Perdi pro Guilherme Mendes. Caralho, e vocês já tinham treinado juntos, né, irmão? Aham. Foi uma experiência muito legal ter treinado com eles. Eu aprendi muito. Fiquei lá, acho que... Uns três meses, três meses, dividido em duas oportunidades. Em duas vezes, em duas oportunidades. E quando você se embarrar na final, você se sentiu um pouco, tipo, mal, assim? Tipo, caralho, que merda. Tava com ele outro dia? Não. Falar a real, não. A gente sabia que isso podia acontecer, né? Então, não foi uma surpresa, assim, pra mim. Já tava meio que pronto. É, já tava meio que pronto, sim. Show de bola. Próxima pergunta. É de um aluno meu, inclusive. Márcio. Vai lutar amanhã, esse filho da puta. Vai me matar do coração, caralho. Você treina na véspera do campeonato? Escreveu errado o campeonato. Você botou campeonato com o I. Campeonato. Nossa. É muito boa. Ignorante. Desculpa a ignorância. Vocês treinam na véspera do campeonato ou tiram um dia pra se poupar? Não. Eu já treinei. Já fiz, tipo... Pra mim, nem ligava quando tinha campeonato. Mas agora, eu não faço nada. Relaxa. Porque o que tem que ser feito foi feito. E boa sorte pro seu aluno, tá? Como é que é o nome dele? Márcio. 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 Boa sorte, Márcio. Que Deus abençoe aí, viu? Aí, Márcio. Filha da puta. Faz merda amanhã pra você ver se eu não te arrebento. E, João? Vai falar nada não, João? Hã? Não, agora... Tem que perder peso. Um dia antes eu tenho que perder peso. Eu faço sal no sal. É, também é. Tem que perder peso, né? Eu faço sal no sal. Você se hidrata assim? Hidrata uns dois quilinhos, dois, três quilinhos. É mesmo? Mas é de boa demais. Nossa, é muito tranquilo pra mim fazer sal. Então, Márcio. Vocês fazem isso num dia antes ou, tipo... Não, um dia antes, tá louco? Não, um dia antes, pô. Só um dia antes. Umas dez horas antes da luta, assim. Só pra dar aquela soltada. Perder aquele peso. É, mas olha só. É melhor você parar de falar isso. Porque ele, de repente, vai querer inventar de fazer sal agora. É melhor você não falar. Não, se tiver no peso... Quando eu tô no peso, quando eu tô no peso, eu não faço nada. Agora eu tô precisando perder peso. Eu tô um pouquinho na sala ali. Tô uma relaxada. Vai fazer aquela desidratada saborosa. Pergunta séria agora de novo. Matheus e Martinelli, se pudesse, teriam feito algo diferente na carreira de vocês? Eu não. Não, também. Não me arrependo de ter feito nada, cara. Na moral, assim. Acho que... Esse é o objetivo. Matheus, você se fundeu com a resposta falando duas palavras só. Não, mas, pô. Eu acredito que tudo... Tudo que eu fiz no passado contribuiu pra mim estar aqui hoje, entendeu? Eu boto ver. Então, eu não... Tudo na sua vida, pra ser campeão mundial, tudo contribuiu pra você estar aqui comigo hoje, irmão. É isso, é isso. É, pô. Entendeu? Mas ele mandou outra pergunta aqui, interessante também. Matheus Martinelli. Qual foi a luta mais difícil na carreira de vocês e qual o cara mais duro que vocês já treinaram? Um de cada vez aí. A luta... Mais difícil. A luta mais difícil? Cara, mais difícil, velho. Cara, que cara pergunta? Eu não sei, pô. O que é uma luta difícil? É uma luta que foi dura de ganhar? Uma luta que eu perdi? Aí eu não... É me concluir. Caralho, merda. A luta mais difícil? Tá difícil. Caralho, tá difícil a luta. Eu sei que eu faço pra ganhar desse cara. Tá difícil. Fudeu. Você pode ter ganho, pode ter perdido. Por exemplo, não. Eu acho que... Não, beleza, beleza. Entendo. Beleza. Eu acho que uma luta... Eu vou falar uma coisa que eu fiz que eu me orgulho de ter feito. Não que foi difícil, assim, entendeu? Foi eu ter lutado com o meu pé quebrado contra, tipo, o ACB inteiro, entendeu? Quebrei meu pé no primeiro round e eu continuei lutando o campeonato inteiro. Não sei se foi quebrar quebrado ou não foi, né? Tô sendo muito dramático. Não sei se tava quebrado ou não, mas tava enxado, entendeu? Tava bem magoado. E o principal, você não tá respondendo a pergunta. Mas tudo bem. Quem sou eu? Não vou te corrigir, irmão. Fica à vontade. Fica à vontade. Então, eu acho que isso foi uma... Foi uma difícil, entendeu? Foi bem difícil. É, tipo, esse cenário transforma qualquer luta em luta dura. Não tem jeito. Então, exato, exato. Exatamente. E você, é a mesma outra, irmão. Quando ele quebrou o pé, foi uma luta mais dura sua. Cara, foi até o americano que o cara me deu em três minutos de luta. Ter continuado aquela luta, eu me orgulho muito, velho. Mano, sei lá, velho. Meu pé, não consegui andar um mês direito com aquele pé, meu. Cara, tu não fez ressonância no pé nesse dia? Não, não. Nada, velho. Não fez. Nossa, eu não consegui sair andando do ginásio, mas não fiz nada. Daí, uma semana depois, eu já tava pisando. Tá bom, né? Você não fez ressonância do pé? Nada. Mas estourou pra caralho. Não vem achando que não machucou, que o meu pé... Eu acho, eu tenho certeza que tá maluco. Estourou muito. Estourou muito. Estourou muito, meu pé. Caralho, você tá muito maluco, cara. E tu ganhou essa luta. Ganhei, ganhei. Segurei, segurei ali o resultado até o final, né? Caralho, brother. Eu tô abismado que tu não fez nenhum exame, cara. Tu é doente, né? Tu é doente. Eu sei que você é doente. Eu só não imaginava o que era tanto. E eu dei seminário. No outro dia, eu dei seminário. Porra. E tu andava como, cara? Não, foi de double pool. Tá bom. Seminário de double pool, entendeu? Ele fez um seminário só de double pool. Mas tu chegou na academia de cadeira de roda? Como é que foi? Não, eu cheguei apoiado ali no meu amigo ali, pá. Na humilde. Daí eu sentei no chão e comecei a ministrar minhas... Mostrar o que eu sei, né? Ministrar técnicas. É, você começou a mostrar o que você sabe. Você começou, então, a dizer como é que você pega a gente, né? Beijar na boca. Ah, tá. Aí é você. Aí é você. Você é o mestre nisso. Eu... Só que a Puxa Branca é iniciante. Outra pergunta. Qual o treino mais duro? Qual o cara mais russo que já treinaram? O cara mais duro, velho? Pô. Eu acho que, assim, o cara que eu mais treinei e que mais me bateu foi o Leandro, assim, velho. Que mais me bateu. É. Acho que sim, velho. Claro que muita gente me bateu, claro. Muita gente já me bateu, muito. Não, muita gente bateu, você tá exagerando também. Não vem, porra. Cara, eu tô te falando, velho. Eu não sei da onde vocês tiraram a lenda que eu bato nos caras. Ah, o Leandro Lua, beleza. Mas tu treinou com o Rafael Mendes, né? Não, mas eu treinei pouco tempo. Apanhei pouco, né, pô? Tô falando que eu apanhei o cara que eu apanhei mais. Não, mas olha só. Independente de ter sido um treino, qual o cara mais duro que você já treinou? Mas é duro, velho. Eu lembro um dia que eu treinei com o Bernardo Faria, velho. De azul, velho. Ele me quebrou muito, velho. De azul? Nossa, de azul. Mas ele me quebrou. Mano, mas ele me quebrou muito. É que os caras ficavam botando pilha nele. Olha, esses paixãozinhos é duro, é duro. Mas ele veio numa força pra me quebrar, velho. Ele te muriu pra viagem. Ele te botou pra viagem. Me deu pra presente. Trio, trio. Trio, trio, trio. Mas o Rafael Mendes não foi o treino mais duro de vocês, é isso? Cara, não fala essas coisas, pô. Não fala essas coisas. Você tá querendo me complicar aqui, né, velho? É muito boche, né? Mas não vai me complicar. Não, você tá dizendo que o Rafael Mendes não foi o treinador, então. Ah, é você que tá falando isso, velho. Cara, o Rafael Mendes... Não, você tá dizendo que o João não é treino duro pra você. O João é drivo pra você, então. É isso, né? Ah, legal. Parabéns. Você ouviu, né, João? Espero que você lembre disso na segunda-feira. Essa pergunta não tá no script. Mas qual o treino mais... Tipo, o treino mais frustrante, assim. Você treinou e pensou, cara, foi pior que broxar. Foi pior que fazia assim, ó. Foi pior. Qual foi o treino? Cara, treinar com o Murilo também era bem... Bem ruim, viu? É. Bem ruim, velho. Você já fica... Nossa. Não vai. Não tem como. Não tem como. Você torce e o bicho não reage, cara. É isso? Treinar com o Murilo? Treinar com o Murilo foi bem... Uma experiência bem... Desagradável. Bem traumatizante, entendeu? A vida seguiu, cara. O Leandro Loh falou pro Vitor Dori que o treino mais duro da vida dele foi com o Murilo. Ah, eu... Concordo. Concordo. Não tá mentindo, não, filho. Não, não. Bota não, viado. O que é que não bota não, rapaz? Não, isso aqui é coisa... Sabe? É deselegante. Deselegante. Depois a gente vê o que esses filhos da puta estão aprontando aqui. Próxima pergunta. PL Carvalho Costa. Qual foi o momento que eles decidiram não comer carne? Se puder, dá uma dica, por favor. Ah, então, eu fui vegetariano por dois anos, daí eu fui pro veganismo e agora voltei de novo. Não tô comendo ovo agora, mas eu fiz. Cara, o que me fez parar de comer mesmo, sei lá, perdi a vontade, na moral, assim. Comecei a ver... Eu assisti um documentário do Netflix, cara. Sério? Sério? Não, não. Era Game Changer? Não, era uma praca. Não, é o What the Hell. É, eu acho que era esse. É um documentário bem pesado mesmo, que ele colocava imagens bem fortes. Imagens bem fortes. Até hoje eu não como nada de origem animal. E o João ainda é vegano, eu sou vegetariano agora. Mas eu como ovo mesmo só quando eu tô perdendo peso. Porque eu sentia que quando eu era vegano, eu ficava com muita fome e nada me saciava, entendeu? E ficava bem ruim pra mim. Pra mim, tipo, ficar se segurando, entendeu? Ficar com fome, sei lá, três... sei lá, uma semana, duas semanas, entendeu? Aí eu comecei a comer ovo. Então... Eu sou vegano, eu não como até... Eu não como ovo, não como nada, não. Nenhum derivado. Mas é fácil pra tudo? Tipo, suave? Ah, pra mim é. Pra mim é muito suave. E ainda mais aqui nos Estados Unidos. Nossa, tem muita coisa pra vegano aqui, velho. Nossa, dá pra viver sossegado, sem excesso. Caralho, tu não sente falta não de comer um McDonald's, um bagulho assim, não? Não. Ó, eu posso um dia voltar a tomar leite, comer ovo, mais carne. Eu acho que eu nunca mais como mais, eu acho que tá... Não, eu também não... Eu não vou queimar minha língua, né? Vai que... Não, sei lá, velho. Só se eu tiver numa ilha lá, perdido, daí eu posso comer mais. Se eu tiver em cidade, eu não como carne mais, não, velho. Mas a carne, você diz a carne vermelha? Ou qualquer tipo de carne? Qualquer tipo de carne, peixe, frango, qualquer uma, eu não consigo mais colocar. Caralho, sério, meu sonho em ser assim, velho. Próxima pergunta. Felipe FGLK, a flexibilidade de vocês é da genética ou de trabalho duro? Genética. Não faço nada, Matheus, não. É genética, pai. É genética, sério. Não, é sério, porque eu não faço nada, eu não me esforço pra ser flexível. É normal, é natural pra mim. Mas pra falar real, assim, uma coisa que eu acho que ajudou bastante foi a gente, no começo da nossa carreira, ter treinado com bastante gente pesada, entendeu? Eu acho que esses treinos, tipo, querendo ou não, você tem que se alongar, né, pô? O cara te alonga, entendeu? É um alongamento forçado, né? Exatamente. Obrigado a se alongar, senão pede pra parar. Não aguenta pressão, pede pra parar. Deu resultado, deu resultado, graças a Deus. Jason Fraga, 9-1. Se vocês não vivessem do jiu-jitsu, o que acham que estariam fazendo hoje? Eu acho que eu ia terminar a faculdade, fala aí. Educação física? Eu acho que eu teria terminado a minha faculdade de educação física. Caralho, o primeiro espírito de uma live na vida. Saúde! Que rei, irmão, te louco. Qual é o que você queria? O que você ia fazer? Eu fiz um ano de educação física, antes de mudar pra São Paulo. Cara, eu queria muito ter um professor de educação física que nem você, juro por Deus. Olha, é o shape, né? Caralho, meu sonho, cara. Imagina, eu sou... Eu não ia chegar lá o professor João Miao. Ei, vamos jogar futebol. Então, vou malhar. Tá o personal lá, já tem um mês aqui. Meu sonho, cara. Falando sério. E você, Paulo? Ah, tu seria dançarino, né, irmão? Ficou a manê-manê-se aqui. Não, velho. Sei lá, velho. Eu não consigo me ver fazendo outra coisa, sabe, velho? Maneiro. Mas é isso aí. Sei lá. É isso aí. Mas talvez eu tenha terminado a faculdade também, né? Mas ficar pensando que poderia ter sido, poderia ter sido mil coisa, pô. Poderia, sei lá, pô. Sei lá. É, não pode. Pergunta um pouco ruim. Pergunta péssima. Próxima pergunta. Williams Alves. Alves. Boa noite, seus putos. Tá xingando. Boa noite, seus putos. Como posso melhorar minha guarda laçada? Manda um salve pra Culpira, Pernambuco. Culpira. Um abraço aí pro estádio Pernambuco aí em geral, entendeu? Na verdade, eu li mais essa pergunta por causa do xingamento. Porque a pergunta foi fraquíssima. Como melhorar minha guarda laçada? Caramba. Pra melhorar qualquer coisa, você tem que fazer essa coisa. Pode ser, sei lá, qualquer coisa. Pra jogar videogame, você tem que jogar videogame. E pra correr, você tem que correr. Aí, ó. Isso aí também, entendeu? Não tem nada, garoto. Não tem nada que fazer. Tem que treinar, pô. Tem que treinar. Tem que treinar. Não tem o que fazer. Tem que praticar. Próxima pergunta. Israel Oliveira. Quais os planos e metas pro jiu-jitsu esse ano, de vocês? Planos e metas pro jiu-jitsu esse ano? Pô, eu quero abrir muito a minha academia. Se Deus quiser, eu abro. Eu vou abrir esse ano. E quero ter quantos alunos que eu puder campeões aí da porra toda, entendeu? De mundial, de, sei lá, open. Qualquer outra. O foco da competição pra vocês aí vai ser competição? Não, não. Não, vai ser o que o cara... Quem vai decidir o foco vai ser o cara. Vai ter pros dois, entendeu? E o que o cara quiser fazer, se ele quer fazer mais pro hobby, se o cara deseja levar um pouquinho mais a sério, entendeu? Então, vai pra ajudar qualquer método que o cara tiver. E vocês, os dois dão aula? Os dois estão dando aula? É, sim. Nós dois damos aulas. Aulas e palestras. Aulas e palestras e seminários. Seminário, filho. Então, os caras lecionam. Próxima pergunta, essa aqui é boa. Fale, BJJ. Quando que os miau vêm pro Rio tomar uma com a gente e zaralhar os eventos? O convite tá feito, o Rio de Janeiro na casa de vocês. Se Deus quiser, em breve também, viu? Breve, breve. Muito em breve. Eu aguardo ansioso por esse momento, cara. Juro por Deus. Eu pagaria a passagem pra vocês virem pra cá. Próxima pergunta. Vocês não responderam, né? Quando vocês vêm pro Rio? Cara, não tem previsão. Não tem. Vai que eu apareço de um jeito inesperado aí, né, velho? Daquele jeitinho inesperado, né, velho? Não, eu não consigo mais dormir, só esperando por esse momento. Próxima pergunta. Nicolas... Eu li errado, né? Desculpa. Nicolas Sacata. Ah, votamos esse assunto. Eu não queria votar. As medalhas e os títulos, já atraiu mais mulher ou não? Não. Pra mim, não, né? O sonoro não do... O sonoro não. Pra mim, não. O sonoro não de nossa amiga. É igual ser campeão mundial, né? Tem que saber vender o peixe, pô. Não adianta ser só campeão mundial, pô. Pode até ajudar uma medalhinha ali, uma medalhinha aqui, mas se você não sabe... Tem uns caras que ganham o campeonato ali da padaria, o mundial... Não, exatamente, mas vem de beijo. Mas já fica poderoso, sabe? Já dá um negocinho, já dá uma carteirada. O mundial da esquina, aquele estadual de padaria. E já estão na perna. Vocês, mundial, irmão, mudou sim. Olha só. Eu tô cansado de ser enganado. Chega. Eu tô falando a verdade, eu não tô mentindo. Eu sou o cara mais sincero do mundo. Cara, é difícil, mas não... É difícil. Próxima pergunta. Carlos de Menjur. Já estou há muitos anos na faixa azul. Não tem supletivo pra ir direto pra marrom, não? Ele não treina, não. Não treina, não. Não treina, velho. O que vai adiantar o... O cara tá na azul. O que vai mudar na vida dele ele ir pra marrom sem o nível de marrom, velho? Qual que é? Ele vai ser espancado. De repente... Será que ele... Será que ele... É isso que é a meta dele? Ser espancado na marrom? Ah, deve ser, tá? Pela pergunta dele, deve ser. Não é possível, cara. Outra pergunta. Na Amp JJ. Essa aqui, ó. É a única resposta possível que eu quero ouvir de vocês. A frase clássica que tem bombado no Instagram. Pergunta pra eles por que o tatame fica muito molhado. Não treina, não, velho. Não treina que pode, velho. Pô, velho. Eu não acredito. Não, mas vamos aprofundar nesse tema, né, velho. Pelo amor de Deus. Como é que esse cara pensa que eu vou jogar água no tatame? O que eu vou ganhar com isso, jogando água no tatame? Eu vou te explicar. Por exemplo, os caras têm uma percepção muito errada. Por exemplo, as academias aqui... Vou dar o exemplo do meu estúdio, né? Da minha academia. A galera treina com ar-condicionado. Tipo assim, o treino comercial... O treino comercial é uma realidade totalmente diferente de um treino... É a vera que vocês fazem. Só que os caras não sabem, não entendem isso. Então, o cara acha, tipo assim, vai fazer três, quatro rolinhos ali. É o que vocês fazem. Vocês fazem três rolinhos ali e o tatame tá encharcado. Eles acham isso, mas é verdade. Por isso que eles têm a impressão de que, caralho, como é que o tatame fica desse jeito e joga um água? Eles só treinam de verdade. Você faz um ensaio de treino. Você pega o treino ali e tá suado. Que explicação. Excepcional essa explicação. Excepcional essa explicação, velho. Então, porque os outros caras... Pô, não. Eles molham e falam... Cara, olha só. Porque hoje eu tô semi-aposentado. Mas quando eu não treinava, era o tatame ficava assim. Tamo junto, pô. Mas tamo junto. Eu sempre aposentado também. Passava outro no tatame. Então, tipo assim, os tatames não sabem, não conhecem se é a realidade. Então, ele olha e fala assim... Ah, o cara fez quatro rounds ali e tá até molhado. Ele joga água. Mas, eu gosto de vocês, é melhor. Você não treina, não. Você não treina, não, pô. Treina um pouquinho, não. Treina mesmo. Próxima pergunta. Ian Grisley. Como você perdeu o dente, Paulo? Paulada? Então, foi treinando com o João. Eu tava treinando com o meu irmão. Aí, eu levei uma... Sei lá, foi ajoelhada. Ajoelhada, né? Foi uma ajoelhada que eu levei. E aí, eu acho que... Não caiu na hora, né? Não caiu na hora. Mas, a gente fez o raio-x e eu acho que deu uma magoada na raiz. E o médico e o dentista preferiam tirar. Porque poderia afetar os outros dentes também. Caralho, que merda, hein? Parabéns aí, João. Acontece, né? Parabéns. Tirou um concorrente da disputa. Eu acho que... Pensei no futuro, né? Já joguei e pensei no futuro. Cara, vocês são gêmeos? São, né? Muito bonitos, inclusive. Próxima pergunta. Tassi Lopes. Ah, o João está namorando. Não, eu prefiro... Eu estou bem do jeito que eu estou. Eu estou bem do jeito que eu estou. Ela está solteira, está corrente. Está bem como? Eu estou bem do jeito que eu estou. Eu estou bem do jeito que eu estou. Tassi, arroba Tassi Lopes. Anota aí, Paulo. Tassi Tassi Lopes com Z no final. Chama no direct, tá, meu amor? Próxima pergunta. Arturo King, underline. Referindo ao estilo de luta. Qual a diferença do jogo do Paulo para o João? Abraço. Admiro muito vocês. Espero que você me admire também, não só eles. Vai, não pode ser o jogo do Próximo. Acho que a gente tem um jogo. Eu acho que por baixo a gente joga um pouquinho mais parecido. Tipo, acho que é bem parecido. Tem negócio de ler da riva, laço. Entendeu? E por cima é que a gente é bem diferente. O João gosta de jogar mais colado, mais perto. E eu faço um pouquinho mais... Distante. Coisas um pouquinho mais distantes, entendeu? Mas eu acho que o que muda, gente, Nosso estilo mesmo, assim, é... Como eu falo? Nosso estilo de luta mesmo, assim. O João é bem acelerado e eu sou um pouco mais calmo. Entendeu? Eu sou um pouquinho mais zen, vamos dizer assim. O João é aquele cara porra louca, sabe? Mais emoção ali, mais... Isso. Exatamente. Pujança, mais pujança. Quando a gente não tem técnica, quando a gente não tem técnica, a gente usa pujância, pô. Tá morto, não. Próxima pergunta. Tá? Underline Mendes 99. Qual estratégia os irmãos usam pra chegar numa garota? Amo vocês. Meu Deus do céu, velho. Cara, como a gente já conversou sobre... Pachabranca não tem estratégia, velho. Pachabranca é coração, é improviso. É raça. É. Na raça. Se vê um braço, a gente pega. Se vê um pé, a gente pega. Descoço. A finalização de pintar... É, a gente... Não tem coração, irmão. É, coração. Não tem script. Não tem script, passo a passo. Não tem. Puxou pra guarda o que vier, meio. Exatamente, pô. Se foda. Não tem muito o que escolher, não, velho. Sobrou, sobrou. É igual aquela bola... Onde pegar, pegou. Próxima pergunta. Fala, diretor. Desgraçado. Fala. Tá no mundo aqui? Ah, que legal. Vamos lá. Ah, não. Essa aqui eu não vou fazer, não. Qual é? Cigarro suspeito? Não vou falar. Não gosta, não. Não gosta, não. Cairo Inácio. Pergunta se eles curtem um cigarro de artista. Aquele cigarrinho proibido, aquela substância inícita que aí é semi-legalizado. Não, nunca, nunca. E nada contra com quem fuma, viu? Nada contra, sim. Muito contra. Eu não tenho nada contra. Na moral, não mesmo. Próximo campeão aqui. Ítalo Tomaso. Quando não estão treinando, o que vocês gostam de fazer? Existe vida social ou não perdem tempo com isso? Eu acho que eles não perdem tempo com isso, não. Só tem. Eu sou... Não, velho. Cara, velho. Tipo assim, quando eu tô no tatame, eu levo a sério. Eu treino, faço o meu melhor tudo, velho. Mas, tipo, eu não faço as mesmas coisas. Tipo, eu não treino tanto, igual o pessoal acha que eu treino, entendeu? E quando eu tô fora, eu gosto de jogar computador, jogar videogame, ficar no celular, ler livro. Entendeu? Isso, pô. Não tem muito. João, parado. Não, só a única coisa que eu tô fazendo ultimamente... Além de bater virilha, que você é especialista, qual é outra coisa? Ai, eu queria ter 10% do que você acha que eu... Fazer 10% do que você acha que eu faço, velho. Ah, você é meu ídolo, esquece isso. Então, Robinho, faz. Eu jogo... A última vez eu tô jogando computador só, velho. A única coisa que eu faço é jogar computador. X-Vídeo? Eu jogo X-Vídeo também, pô. Fala, caralho. O que que você perguntou, pô? Entendi. Não dá pra entender. Você sabe se tem hobby ou você não tem tempo pra isso? Não, não é isso que eu tô falando. Eu jogo computador. É isso a pergunta? É a única coisa que eu faço sem ser pro Jiu-Jitsu. Sem ser Jiu-Jitsu é jogar computador. É isso. Pokémon? Não, eu gosto de jogar Call of Duty. É um joguinho de tiro. Tipo CS, né? Eu sou... Exatamente. Exatamente, exatamente. Galera, eu vou... Eu tenho duas últimas perguntas ali. Só que eu tô tendo uma incontinência urinária aqui. Cara, eu vou precisar... Depois falou de mim. Falou de mim ainda. Falou pela boca. O peixe morre pela boca. Esse é o problema. A live vai ficar salva, galera. A live vai ficar salva. Como eu preciso dar essa pequenina urinada, eu vou deixar o meu diretor no comando do chat. Paulo e João, por favor, seja um bom anfitrião aí. Eu tô com o chat aqui, pô. Pode deixar, tô lendo aqui. Então, aí o que o meu diretor vai fazer? O meu diretor vai selecionar o comentário, barra pergunta, e vocês vão responder, beleza? Então vai, dá-lhe. Perfeito, Tonizão. Perfeito. Tô autorizado pra mijar ou não? Vai que vai, sacanagem. Obrigado, mestre. Rússia. Ai, tô me mijando a calça, viado. Em um vídeo motivacional de vocês dois, why do we fall? Se eu não me engano. Em uma luta entre João e Kina, o Paulo entra no tratame, olha pra tocar e reclama o que aconteceu? Não. Mito. Falso. Mito. 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 Manda outro, diretor. Manda outro, diretor. Qual é a melhor estratégia para um peso pluma azul para tu estar absoluto? Sou bom de posições na X, low-key e pinhão. Por que você tá dando risada, velho? Cara, diretor, por que ele tá dando risada, diretor? Eu não tô entendendo aqui. O cara tá fazendo uma pergunta séria e eu tô aqui lendo e ele tá dando risada. Eu queria entender o porquê, mas vamos continuar, né? Mas sinto muita dificuldade de fazer essa posição com o cara mais pesado. Cara, acho que quando você luta com o cara mais pesado, é isso mesmo. É uma questão mais de aproveitar a oportunidade. Entendeu? Você tem que estar ligado na hora que o cara comete um pequeno erro, um pequeno deslize, e aí você ataca. Eu acho que você tem que ter um pouquinho mais de paciência. Se você é bom mesmo nessas posições de X, low-key e triângulo, é paciência. Esperar o cara errar e pum, pegar ele. Manda outro, diretor. Vai. Como eles decidem quem fica com o ouro e quem fica com a prática no fashion? Geralmente a gente combina. Depois que a gente luta as semis, a gente decide na hora lá. Entendeu? Então, sempre é uma vez um, uma vez outra e a vida que segue. Olha lá. Olha ali. Esse cara tem a valemolência, velho. Tá louco. Já tem a valemolência. Rapaziada, voltei. Tá? Voltei. E ainda fala o seguinte. Vocês dois aí, por lutar com o Rafael Mendes, com o Muso Messi, com o Guilherme Messi, isso é mole. O difícil é tu vir trocar ideia com o cara que arrota, que sai pra mijar. Rapazes, é difícil. Responderam muita coisa aí, não. Vamos lá. Vamos voltar pras perguntas aqui, que acho que é a última. Beleza? E aí a gente vai interagir com esse bando de desocupado que tá no chat aí. Caramba, não, velho. 180 a cabeça. 160 a cabeça. Não, isso porque vocês não dançaram ainda. Quando vocês dançaram, irmão, é estudo. Bora, vamos lá. Por que eles tomavam ducha quando treinavam na Unity? Unity, sei lá. É, essa é boa. Eu gosto dela. Eu gosto de falar sobre essa. Mas, pô... Fala para o outro. Aham. Cara, a gente fez isso. Acho que uma... Tipo, não era opt-in, né? Não era, tipo, uma coisa que a gente fazia todo dia, velho. Mas o problema ficou filmado. Aí fudeu. Exatamente. Daí ficou isso na cabeça do pessoal. A gente não fazia isso. Mas aquele dia tava muito quente mesmo, velho. Aquele dia, eu acho que... Tava muito quente, velho. O treino foi pesado, entendeu? O treino foi... Tinha muita gente no tatame também. Muita gente, muita gente, velho. Muita gente no tatame. E não tinha acondicionado, não tinha nada. Janela fechada. E... Aí, pô... Não teve outra, né? Tivemos que paropar naquele chuveiro lá, velho. E jogar água na cabeça. Mas... A gente tomou banho ou a gente só molhou a cabeça? Eu entrei no chuveiro. Eu entrei. Eu não tava aguentando, não. Pô, eu... Eu lembro muito de jogar a cabeça debaixo do meu. Eu entrei de kimono e tudo desesperado ali. Eu lembro de uns molhando só a cabeça... Só botando só a cabecinha, diretor. Sabe? Só ela. Só a cabeça. E o João já... O João não, né? Alguém já mergulhava... Já botava tudo, sabe? É, é. Tá tudo maior de suor mesmo, pô. Só a cabecinha chovendo, pô. Os pitos são as pessoas, cara. Mas é melhor vocês falarem do que eu, velho. Vamos lá. Próxima pergunta. Eu não vou ler. Eu vou ler, mas não responde, tá? Porque a gente já respondeu. Eu tô cansado dessa merda. Pergunta se eles jogam água no tatame. Não é possível que tudo seja suor. Ó, eu já expliquei, filha da puta. Olha a porra do vídeo aí. E não deixa a porra do saco. Vai treinar, pô. Vai treinar. Não treinar. Não treinar. Mas eu acho que só quem treinou desse jeito consegue entender, né? Porque eu tava com a pessoa... É, eu tô sendo um pouquinho agressivo com ele. Mas tem gente que nunca treinou, tipo, pra competir de verdade, pra competir profissional. Então, o cara realmente não entende a realidade. Sim. Agora chega a história que a gente falou em off. É, vamos ver. Do Stéfano. Quero ver. Estava geral sentado no restaurante, passou uma mina bonita, todo mundo olhou e o João acompanhou a querida. E aí o Paulo deu um tapa nele e falou assim, tá vendo? Por isso que você não ganha mundial. Não, mentira. É verdade ou é mito essa história? Cara, primeiro, isso poderia ter acontecido inversamente, né? Eu olhar pra menina e o João ter feito isso comigo. Agora, eu fazendo o João, já é um mito. Jamais. Jamais. Jamais, cara. O cara nunca olhou pro lado, Matheus. Nunca olhou pro lado. Nunca olhou pro lado? Aqui, ó. É. Nunca olhou pro lado, filho. Esquece. Nunca. Ah, não. Nunca olhou pro lado, velho. Esse menino precisaria de ajuda, cara. Eu vou ajudar ele. Eu vou ajudar ele. Vocês estão vendo o comentário. Para de ler o outro comentário aí. A gente já vai. Eu também, pô. É que tem muita coisa aí. O pessoal tá se perguntando. Tem muito conteúdo gostoso ali pra gente interagir. A última pergunta aqui, ó. Já foi três últimas, já. É a última página, eu prometo, ó. Eu tenho que tomar cuidado pra não aparecer, sabe? É bom não ficar folheando muito em público pra não aparecer, sabe? Pergunte para os irmãos de Miau se incomodam as perguntas sobre autismo. Cara, não. Eu não sei porque o pessoal, tipo, eu posso até ter mesmo. Tipo, eu nunca fiz teste, nada, mas... Não, eu vou explicar pra vocês. Eu acho que, tipo, é meio deselegante você fazer esse tipo de pergunta pra alguém, entendeu? Tá vendo aí, seu trouxa? Eu te falei. Você vai perguntar, você vai perguntar, você é autista, velho? Cara, velho, que tipo de pergunta é essa, velho? É, então, eu já vi vocês, eu já vi vocês respondendo isso também na caixa de coisa, de vocês. Que, evidentemente, além de muita querida, tem essas perguntas aí de, ah, autismo, caralho. E vocês, aparentemente, tipo, caralho, por que que tá me fazendo essa pergunta? Mas eu vou explicar pra vocês, porque eu já escutei esses comentários e eu vou passar pra vocês qual é a impressão da galera. Porque eu até ontem também não conhecia vocês, então a impressão que dá é porque tem um certo nível de autismo que é muito pequeno, que é muito pequeno, que dizem que, por exemplo, o Messi tem, que são os caras que são fora da curva, assim, em algum esporte ou naquilo que... Mas então é um elogio. Então eu acho que eu tenho, hein, velho? Então eu acho que eu tenho esse tema de autismo. Não, mas é porque, por que que a galera fala isso? Por você ser, de repente, obcecado demais por alguma determinada coisa, alguma determinada coisa? A galera sugere isso. É tipo o Messi, que o Messi, às vezes, em campo, parece que tá olhando pro nada, tá desconectado com a realidade, daqui a pouco, bum. E aí eu acho que a galera tem essa impressão de vocês, de vocês, sei lá, às vezes o campeonato tá, tipo, offline total e daqui a pouco tá, meu irmão, campeão mundial, eu sei o que ele, entendeu? Pô, gostei. Gostei, pô. Gostei dessa explicação. Esse é o paralelo. É um pessoal no mercado. Entendi. Boa, boa, boa. Boa. Vamos pro chat ou não? Dá. Agora? Tem. Vocês têm hora pra pegar as queridas, não? Quê? Vocês têm hora pra pegar as queridas aí em Nova Jassy, não? Não, não, dá, não. Tem nada, pô. Aí, eu falei pra vocês aqui que o João quebrou o dente do Paulo pra tirar o melhor, sabe? O atacante do campo. Concorrente, concorrente. Concorrente? Então, beleza. Vamos lá pro chat, rapaziada. Abre a porra do chat aí. Ah, olha aí, meu irmão aí. Cara, meu irmão tá gordo nessa foto. Ele tá gordo. O que é isso? Tá já preto também, o Vitor Miranda? É, mas ele tá com aspecto de doente aí. Manda ele trocar essa foto lá. Meu Deus, tira esse celular. Vamos lá, vamos lá pro começo do chat. Tem muita pergunta, hein? Vamos pras queridas. Tem querida aí pra eles? Eu vou jogar no colo dele hoje. Hoje é comigo. Hoje tá comigo. Hoje é comigo. Me manda a localização aí que eu vou mandar um presentinho pra vocês. Bota, 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 bota. Olha só, não me pergunta não, só bota. E aí vamos interagir. Lê aí vocês, eu quero ver. Se não fosse os reis do Beribolo, certeza que estariam dando trabalho pro Rodrigo Hilbert. É, garoto. Sou fã, mas nem sei o que é esse cara. Quem que é Rodrigo Hilbert? Quem que é Rodrigo Hilbert? É um ator global que basicamente é bom em fazer tudo e esteticamente ele é um cara agradável. Privilegiado. Privilegiado. Um cara, sabe, simpático de rosto. Obrigado aí. Obrigado, Hernani. Tamo junto. Obrigado pelo amor de Deus. Tá botando aí. Responde aí, ó. Vocês dois. Vamos, vamos, vamos. Queremos. Agua que joga no tatame tem que ser quente ou pode ser fria? Pode ser... Pode ser as duas, pô. Só pra parecer que tá molhado, porque pela foto não vai dar pra saber se tá fria ou se tá quente. Quando a pergunta for desse jeito, é importante vocês fazerem o quê? Xingar. Vocês não treinarem o cara. Tem que ser agressivo. Aí, e aí, ó. Esses moleques são muito foda. E ver eles agora comunicativos, brincando, treinando com os fãs, muito da hora. Verem tudo de melhor. Opa, valeu, Felipe. Tamo junto. Obrigado, mano. Nós. Esquece. Selecione. Pera aí. Isso é um ponto importante, cara, que eu queria falar pra vocês e queria até, de alguma forma, dar parabéns aí pela evolução de vocês, porque como eu acompanho vocês desde... Eu falei pro João isso. Eu acompanho vocês desde a época que vocês lutavam com o Marcinho, meu irmão. O Márcio e o André aqui no Rio. Tem um de faixa azul de roxo. E eu tinha a impressão que vocês, pô, assim, tinham muita dificuldade de falar, de dar entrevista. Até hoje, pai. Até hoje. Meu Deus. Agora tá melhorando um pouquinho, né? Não, mas, tipo assim, isso é importante, sabe? Porque a forma com que você se comunica com as pessoas e tal, isso é muito importante pro cara que quer ser professor, quer lutar. Então, é maneiro ver essa evolução de vocês, assim. Porque até, sei lá, quatro anos atrás, irmão, eu só via foto de vocês com legenda foda. Eu salvava todas, mas eu não escutava vocês falando. Eu, tipo assim, às vezes eu não conseguia. Aham. É maneiro ter essa evolução de vocês. Tenho certeza que a galera se amar também. Então, parabéns pela evolução. Valeu, Matheus. Valeu, Matheus. Tamo junto. E se conviver isso, que eu acho que é muito importante também. Exatamente. Ó, tão fudendo a vida de vocês aí, ó. O Paulo chorou muito. Cara, eu chorei mesmo. Nossa, como é que eu esqueci que eu chorei tanto, cara? É verdade, velho. Tchau, Matheus. Pô, chorei muito. Chorei no pódio, velho. Cara, velho. Saí na foto chorando, velho, no pódio. Que papelão, velho. Meu Deus do céu. Tá vendo? E eu não me lembro disso. O Brasil tá errado se você tá certo, então. Caramba, velho. Gustavo. Obrigado por me lembrar, velho. Obrigado. Na moral, meu. Nossa, que papelão. É agora que passou, né? Que dia. What a day. What a day. 7 horas. É, what a day. O Kina foi o maior rival de vocês. Aqui eu, tipo, por luta, sim, né, velho. Acho que eu não tenho... Ah, eu... Não, eu acho que eu não tenho mais... Quer ver? Eu acho que eu não tenho mais com o Gianni Grippo, que a gente treinou junto agora, do que com o Kina. Eu tenho mais 7 vezes, velho, com ele. Com o Gianni Grippo, com o Kina eu lutei 5. Entendeu? Com o Gianni... Você e Paulo, você e João são quase uma pessoa só. Então, tipo assim, se o João lutou 3 com o Rino, tem que somar. É só, mano. Ah, então acho que sim. Ah, de vocês, é verdade, velho. Boa, é uma interpretação difícil, é verdade. É uma interpretação difícil, é verdade. Não, mas eu lutei quantas vezes com o Gianni, duas também? Não, mas muitas, velho. Mais que duas, eu acho. Três, né? Três, é. A gente lutou muito, em número, foram mais vezes com o Gianni do que com o Kina. Caralho, é mesmo? Foi. Mas somando vocês dois. Eu lutei 7 e o João 3, foram 10. Com o Kina foram 9. Com o Marcinho, pensando bem, foi o Marcinho, tá? Com o Marcinho eu lutei... Eu lutei 8 vezes com o Marcinho. Ah, foi o Marcinho. Eu lutei... Eu lutei o quê? Só perdi pro Marcinho, velho. Umas 8 vezes eu vou ter que... Ah, o João ganhou o dedo de roxo. É. Perdi. Não sai, João. Fala! Fala! Às vezes a gente perde, outras vezes ele ganha. Mas... Uma curiosidade. Eu lutei com o Marcinho, meu irmão. Faixa valeu. Aqui no Rio de Janeiro. Bateu nele ou apanhou? Não, ele me bateu, evidentemente. Na época que a gente lutei, eu devia ter... Eu não, eu e ele, né? A gente devia ter uns 13, 14 de faixa laranja. E na época, tipo assim, eu treinava pro hobby, tipo, uma vez por semana, duas no máximo. E o moleque era... Eu, meu Deus, de aqui. De azul, de lá. Pô, se eu treinasse... Você foi ousado, hein? Você tá ousado demais. Mas, por exemplo, eu fui ignorante, eu não fazia a menor ideia do que eu e ele. Só fui. Ah, Matheus, vai lutar? Então tá bom. Então luta com o Marcio aqui de cara. Me fodi. Acontece, acontece. Mas eu já lutei com um cara que vocês conhecem também, Matheus Lutz. Esse eu ganhei. Ah, sim. Caramba, você já ganhou do Matheus Lutz, pô. É, então, se vocês virem... É porque eu postei isso tem, sei lá, umas duas semanas. Eu vi, eu vi, eu vi. Ah, o João é um péssimo seguidor porque ele não viu. Desculpa, desculpa. É, eu não me segui, irmão. Se for pra seguir, não me segui. É verdade. Desculpa. Desculpa mesmo. Aí, o cara foi a maior pedreira que eu já lutei na minha vida. Ele é muito duro, muito forte. Quando ele fez a pegada na minha nuca, eu falei, como é que eu vou ganhar desse amigo? Eu não vou ganhar. É o melhor aconteceu. Nossa Senhora. Pô, pegada de guri, eu falei, fodeu. É melhor parar agora. Foi sem kimono, né? Evidentemente, foi sem kimono, né? Você só luta sem kimono? Você só... Você só luta sem kimono. Eu sou sem kimono. Ah, caralho, caralho. Caralho. Não sei. Aí, tu que acompanha mesmo, cara. Me rendi agora. Agora me rendi. Próxima pergunta, ô filho da puta. Tá aqui. Qual foi a maior dificuldade de vocês no começo? Abraço, eu falei demais. Pô, cara, a maior dificuldade? Acho que... É, também. Foi uma delas, mas eu acho que a maior delas mesmo foi não ter dependência financeira, né, pô? É difícil. Eu acho que todo mundo enfrenta isso, né, velho? É, deixa eu perguntar então, aproveitar. Por que que... Como é que... Tipo assim, como é que vocês se viravam nesse começo aí? Porque vocês não davam aula, né? Não, então. Eu tinha ajudas de amigos, entendeu? Tipo... Mas patrocínio? É... É, mais ou menos, né? Porque era amigo. Não é patrocínio, né? Você não precisava divulgar. É, o cara não... Não precisa... Ô... Porque, tipo assim, vocês juntavam... Vocês juntavam cheio de pet no kimono. Uma galera que me botava pet. Era uns kimono... Eles davam... Aquilo ali era um kimono por pet. Tipo, dava um kimono, uma camiseta. E eu já era besta e já queria colocar o pet, pô. Era muita bobeira. Teve uma vez, né, que uma marca lá da Inglaterra mandou umas coisas pra mim. E, tipo... Eu tive que pagar pra usar a roupa dele porque ela ficou presa na alfândega, entendeu? Cara, eu paguei. Eu paguei, tipo, eu não sei. Acho que foram 100 reais pra tirar as roupas da... Como é que ela é? A alfândega mesmo, né? Caralho, tomou preju. Pode ser alfândega, receita federal, sei lá. É isso. Daí eu levei, pô. Paguei 100 reais pra usar. Aí eu paguei 20 reais pra pôr o pet. E caiu caro. O presente caiu caro. Exatamente, pô. Que carinho, meu irmão. Tipo, eu não... Caralho. A gente... Era só apoio. Aquele tanque de pet, o pessoal acha que era dinheiro. Caramba, não. Não tinha dinheiro nenhum, velho. Era só amor. Mas é mais um apoio. Pra vocês falarem que é importante, cara. A galera vê vocês na época de gols e fala... Não, os freqs já deviam fazer dinheiro. Porra. Falando de água fria. Não, o dinheiro que eu ganhava, sinceramente, era de absoluto de campeonato. Tipo, eu ganhava, sei lá, uns dois, três campeonatos por mês. E aí eu tinha dinheiro. Mas eu nunca gastei à toa, sabe? Eu nunca... Eu sempre juntei dinheiro. Sempre eu pensei que poderia ocorrer uma emergência e, pô, eu ia precisar do dinheiro. Eu sempre guardei. Eu nunca gastei à toa. Vocês... Calma aí. Quando que vocês começaram a ganhar dinheiro de patrocínio? Dinheiro mesmo, tipo... Não, eu ganhei na roxa. Na roxa eu ganhei da Coral. A Coral me pagava. Tipo, mas... Mas o... Não, vamos falar um dinheiro... Um dinheiro... Significante. Um dinheiro significante. Foi o cachorro, velho. De roxa. Foi... No finalzinho da minha roxa, eu comecei a ganhar mais ou menos, assim. Já dava pra... Já não faz me rir bom. Foi da show roll. E vocês ganharam em dólar, irmão? Não. Era em dólar. Era em dólar. Aí fica gostoso, né, garoto? Morando no Brasil, assim, o domino num tatame, qualquer coisa. Exatamente. Exatamente. Não pagava aluguel. Só era uma comidinha ali. Ah, mano, eu posso ajudar bastante. Comidinha? Defina a comidinha. Comida que anda? Fala, não. Fala. Fala, ele é idiota. Ele fica falando, tá? Não é de comida, não, cara. Deixa de ser idiota. Vai, bota aí a próxima. Fala, Maturzana. É, lê vocês aí quando eu tô cansado. Lucas Borges. Fala, Matheusado. Queria saber o final dessas duas lendas sobre a nova regra de Epson e o fechamento de lutos. Mestrão, tu tá mudando o jiu-jitsu com esse modo de interagir sobre o assunto. Oss! Oss! Mestrão tá mudando a... Eu tô falando? Tá falando de mim? Não, eu não entendi. Ele mandou um osso no meio ali que ficou meio... Mestrão, tu tá mudando o jiu-jitsu com esse modo de interagir sobre o assunto. Acho que é pra você, Matheus. Porque ele falou, fala, Matheusado, no começo. Pô, irmão, se sou eu, obrigado. Mas, assim, eu sou um lixo, irmão. Eu não sou nada. Pô, tá de sacanagem. Mas eu ia fazer essa pergunta pra vocês também. Porque tem pergunta minha aqui que eu não fiz. Mas eu queria saber em relação a esse anúncio da IBDF aí, cara. Sobre fechamento. Porque eu sei que vocês já fecharam e já lutaram também. Não, mas... Ah, mas aí... Aí complica, né? Não, aí complica. Não, deixa pra lá esse assunto. Depois a gente fala. Mas... Mas da IBDF, então, mudou... Ah, então. Da IBDF, eu acho que, pô... Sei lá, eu acho que não fez muito sentido. Sério, irmão? Se você... Não, eu vou te falar a verdade. Eu acho que não fez muito sentido isso, entendeu? Porque, sei lá... Os caras ainda podem fechar, entendeu? Se fosse mesmo pra ter luta... Eu te diria um ponto só, mas o fechamento não vai ser... Se fosse legal. Exatamente, então. Eu acho que seria legal, seria uma evolução pro esporte ter a final. E desse modo, ainda a gente não vai ter a final. Eu acho que seria mais válido colocar o na semi, ou sei lá, nas quartas. Entendeu? Torceiro de equipe pra luta. Ou pra deixar passar, ou pra lutar mesmo, entendeu? Não, peraí, peraí, peraí. Não entendi. Fala de novo. Então, eu acho... O que você tá falando? Não, você acha... Deixa eu... O Paulo já falou sobre isso. Ele acha... Fala, garoto. Passado. Eu vou fazer a tradução pra ele. Faz a tradução, pelo amor de Deus. Ele acha que os atletas da mesma equipe devem ser colocados do mesmo lado da chave. Pra ter a final. Pra ter a final. Porque essa regra ainda não é certeza que vamos ter a final. Pode ser que o cara não tá nem pra dinheiro, não tá nem aí pra ponto, não tá aí pra nada. E não luta, e pronto, e acabou, entendeu? E é isso. Ainda digo mais, ainda digo... Porque, tipo assim, quanto é que a BDF paga pro campeão hoje? 10 mil dólares? Dependendo do número de atletas, acho que a premiação máxima foi 7 mil dólares. Cara, o que vocês estão fazendo aí? Estão se masturbando no som? O que é isso? Não, caiu... Peraí, caiu o meu fone aqui. Peraí, velho. Desculpa. Vocês estão com o microfone? Não, é que o meu microfone é o meu fone de ouvido. Esse é o meu microfone. Ah! Aí caiu. Desculpa. Mas me... Perdão. Perdão. É, se você puder não atrapalhar a live mais do que o meu diretor já atrapalha, eu te agradeço. Não, mas sem sacanagem agora. Porque, vamos lá, qual é a premiação? Eu acho que, dependendo do número de atletas, a premiação máxima... Desculpa a minha ignorância, eu tava falando coisa errada, é 7 mil dólares. Eu acho, eu não tenho certeza. Vamos lá. Eu acho. Vamos supor, o cara... É, assim... Com 10 mil dólares? Eu acho que é 10 mil dólares. Eu acho que a premiação máxima é 10 mil dólares. Eu acho. Sendo otimista, vamos botar 10 mil aí. Tá. Cara, com todo respeito a esse dinheiro, eu sei que 10 mil dólares é uma grana maneira, mas assim... Isso não vai fazer o cara deixar de fechar. Não, mas olha... Olha o outro ponto também. O que que... Outro ponto. E se os caras fingirem uma luta ali? Não vai mudar nada. Os caras vão ganhar ponto, vão ganhar dinheiro, vão ganhar tudo e... Então, teoricamente, eles dizem que quem fingir luta, o árbitro... Ah, vai se juntar, né? Mas aí, como é que o árbitro vai... É, exatamente. Ele vai falar... Ele vai falar, ah, tá fingindo, tá distracionado. Exato. Eu acho, sim, que é muito fácil de, tipo... De se esgueirar nessa regra, entendeu? É tipo... Cara, vamos fazer uma luta... Vamos fazer uma luta 9 minutos a vera e no final, sei lá, você faz uma coisa e ganha. Então, pronto. Tá alto, Fé. Eu também acho. Aí, quem que era pra ser campeão vai ser campeão, quem que era pra ser segundo vai ser segundo e a vida se exigiu... O cara que tá disposto a fechar, ele vai fechar de qualquer jeito. Ele vai achar um jeito. Exatamente. Vai fechar. Então, assim, na minha opinião, de quem não compete de kimono, de quem não... De quem tá de fora do cenário, assim... Pra mim, fazia muito mais sentido botar uma premiação digna de um campeão mundial que eu acho que o cara ia começar a pensar sobre. Não é tirando o prêmio que o cara vai deixar de fechar, irmão. Mas, cara, acho que a premiação vai ser dividida do mesmo jeito, entendeu? Independente do valor. Eu acho que, tipo... A melhor solução seria colocar os dois... Não vai. Por exemplo, porque você pode pegar o dinheiro e dividir, entendeu? Não é uma coisa que vai ser direto pra você e acabou. Se o dinheiro for, tipo assim, considerável, vamos supor... Eles vão pagar 100 mil dólares pro campeão. Aí eu falo assim, cara, vamos dividir o dinheiro e vamos lutar normal. Porque vai ser 50 mil dólares pro cada um. Sério? Aí é uma boa... Aí é legal. Mas aí a questão é você botar um prêmio considerável. Ao invés de tirar e punir quem não vai lutar. Porque o cara que vai fechar, ele vai fechar. E foda-se esses 5 mil dólares que vocês vão pagar, pô. Foda-se. Exatamente. Concordo plenamente. Exatamente. Gênero, número e grau. Pode botar a próxima pergunta. Olha! Até o querido aí. Olha lá! Boa jogada das minhas. Lê, João. João! João! Só você mesmo pra ser faixa preta no Gil e na Beleza. Esquece. Ah, garoto! É consagração do João, cara! Ih! Ah, não! Diretor! Não! Agora... Agora é... Eu tô consagrando vocês, irmão! Aqui é nóis, irmão! É o momento da consagração agora. O momento da vitória. Agora é, Paulo. Vamos num date. Ah! Cara, é bonito, hein, cara? É simpático. Bonita, bonita. É simpático de gosto. É simpático de gosto. Olha o sorrisão, cara. Você tá brincando? Se o Paulo não servir, fala comigo que... Sabe? Se não quiser... Tá na tua, Matheusão? Tá na tua, Matheusão. Olha só. Tô consagrando vocês, hein? Próxima. Tá mesmo, tá mesmo, tá mesmo. Olha que delícia! João, eu aqui de Pikachu, tá tome um olhado. Júlia! Ô, 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 Matheusão! Lê de novo, lê de novo. Lê de novo, por favor. Lê de direito isso aí. João, você falou, rapaz? Júlia. Júlia, rapaz. Bota aí, cara. É o que ela tá falando com a Júlia antes. Mas por que o diretor colocou essa pergunta e você tá falando com a Júlia? Eu tô perdido. Calma aí. Olha, essa aí é pro Joãozinho. Já deu treinando... Não entendi nada. João, já vão treinando o Calfdut com o Double Date. O... Calfdut com o Double Date. Não entendi, mas... Não, não entendeu. Se fingiu de sonso, diretor. Já é. Já é. Já é. Já é. Se fingiu de sonso, diretor. Se fingiu de sonso, diretor. O que que é isso, diretor? Não, explica as coisas direitas. Pé da puta. Se fingiu de morto, diretor. Pergunta sobre a vitória dele. Menegari. Você não treina não, cara. Menegari. Ele não treina, ele não treina não. Pergunta sobre a vitória dele. Sobre... Não, entendi isso aí. Pergunta sobre a vitória dele. Sobre o Menegari. Na preta, depois de vários anos perdendo na final. Traduz aí, diretor. Que eu não entendi. Eu não entendi o meio. E o meio tá parecendo o final. Ele também não veio. O final tá parecendo o meio. Eu não entendi nada. Que loucura, cara. Essa pergunta foi... Aí pedindo ajuda, aí diretor. Ajuda aqui, velho. Ele ficou nervoso. Caraca, eu tô gritando. Porque eu não sei se o bagulho tá... Tipo, tô gritando. Não, tá bom. Pra mim tá normal. O que me importa são os meus irmãos e os irmãos Miyagi aqui. Seja que se foda. Vocês tiveram apoio familiar no começo da jornada como atleta. Manda um alô pra equipe Maguila. Tim Minhares. Espírito Santo. Muita mídia. Pouco jiu-jitsu. Cara, é. Vocês tiveram apoio familiar no começo? Sim, minha mãe... Não que ela me apoiou 100%, mas ela sempre... Como dizia assim... Sempre comprou o kimono pra gente treinar. Comprou o kimono pra me treinar e me deixou passar fome, entendeu? Então, ela já tá de bom tamanho. Deu um kimono, deu um miojo e falou, segue, deu um... Vai embora, vai embora. Vamos lá. Um abraço pra minha mãe. Um beijo pra minha mãe, a Hilda. Deus abençoe. Eu espero que ela esteja assistindo. Pra essa deusa que deu a vida pra esses dois ídolos, ícones, dos ídolos modernos... Deixa eu responder esse desgraçado aqui. Cara, até onde eu sei, eles não lutaram com o Meregali. Lutaram? Nunca lutei na minha vida com o Meregali. Nunca lutei com o Meregali. E aprenda a escrever Meregali, tá? Bota no Google aí, pô. Pelo menos. Merda. Próxima pergunta. É, pois é. Esse cara vai levar um pau. Porra. Ah, eu vou botar essa reclamação aqui porque tem democracia. Vou pedir desculpa. Pública aqui a vocês. Me perdoem. Não, não. Pra mim, você não tá gritando, não, velho. É, então... Chaga. Chaga Júnior. Dá uma segurada, guerreiro. Paga 10 aí, logo. Ó. Esse guerreiro aí. Qual a melhor certeza pra eu ter uma luta melhor? Eu luto contra meu amigo, só que ele tem 80 quilos. Ele é muito forte. Eu tenho 56. E fico sempre passando seus fotos. Não é, não é, não é. Ele. Cara, primeiramente, eu te recomendo. Ir no nutricionista e ganhar peso. Depois, claro, a gente tem que criar jiu-jitsu, né, pô? Tener jiu-jitsu. Botante. Tem que... Senão não dá, né? Não, você tem que ir nutricionista se você quiser ganhar de um cara de 80 quilos. Mas você pode ser uma melhor pessoa treinando com pessoas do seu tamanho. Mas se você quiser ganhar de um cara de 80 quilos, é melhor você ganhar um pouco de peso antes de... Antes mesmo, né? Antes de efetuar essa tarefa com êxito. Que isso aí? Que português rebuscado, irmão. Aí, ó. Felipe Soares, desse maneiro, vai. Olha o Jarba, mãe, ó. Na live, ó. Qual a emoção de ver... Que Jarba é o quê? Não, eu sei, mas o Jarba ali, ó. Qual a emoção de ver seus alunos ganharem o PAN? Fui aluno do Jarba e de luta livre aqui em Brasília. Essa pergunta é pra você. Porque você que é o professor do Jarba, irmão. É, cara. Foi muito legal. Eu tive dois campeões no PAN, né? Que treinam com a gente. É bem legal ver um cara que treinam com você ser campeão, né? Não sei se você já tem essa experiência, né? Mas Deus com certeza. Foi muito legal. Não o PAN, né? Não o PAN. Não, mas o PAN também não foi nem adulto, pô. Foi master. E aí eu já fiquei feliz pra caramba, entendeu? E... Cara, eu quero muito ajudar meus alunos a serem campeões. Qualquer meta que... E o nervoso? E o nervoso que... E o nervoso, né, velho? Então, aí... Cara, você tem que ver eu gritando pros caras, pros meus alunos, velho. Meu Deus do céu. Eu ligo com ela, eu xingo, eu falo. Nossa senhora. Deus que me perdoe. Próxima pergunta. Estamos muito felizes. Obrigada aí pela pergunta. Olha o Lucas. O cabelinho do Lucas. Que isso, garoto? Na luta da final do Mundial 2014 do ano, o fato do mal facine, o fato do mal facine, ter puxado a calça dele. Cara, sinceramente, eu não lembro desse fato. Eu não lembro. Eu nunca assisto minha luta duas vezes, cara. É um erro meu. Eu tenho um... Sei lá, velho. Fico muito nervoso. Quando ganha, quando ganha. Qualquer uma. Não gosto de assistir, cara. Não gosto de assistir lutando. Por que, irmão? Cara, puxar a calça dessa daí também foi... Claro, mano. Essa pergunta também foi meio... É, Lucas, eu me desculpe, irmão. Eu sei que você tá... Eu não entendi, também. Eu não entendi, irmão. Não entendi, mano. Ah, isso é legal. Essa é maneira. Os caras admiro vocês, ó. Tenho 17 anos, comecei a treinar com 10. 10 esse mês, pego azul. Nossa, o cara tem mais tempo de Egito que eu, velho. Valeu, Matheus. Tamo junto, velho. Tamo junto. Ui, a próxima pergunta aí, ó. Não. Pretende virar pra mim, né? Esse aí é com o Matheusão, pai. Um lutador brabo. Ó, ó o Swig. É, filho. Mais uma pergunta, cara. Vocês treinaram com o Dilo Alderes, né? Não? Não, mas foi chão e nós só brincamos um pouquinho de porradinho algumas vezes, mas... Nós só treinaram mais chão. É, nós vamos só brincar. Cara, velho, ia ser um parceiro perfeito pra você na balada, viu, velho? Vou te falar. Você ia ser... Vocês dois ia ser sucesso, velho. Te falar. Já tá na conexão aqui, ó. Já tá na conexão. Quando eu vim pra Nova York aqui, velho. Quando eu vim pra Nova York, vamos voltar. Outro cara que eu sei que gosta, o Lô. Ou tô errado? Ah, eu nunca saí com ele, não, velho. Com o Dilo eu já saí uma vez. Mas com o Leandro... Eu já sei a fama do Leandro também, mas com o Dilo eu vi. Não, no dia que o Leandro vier pro Rio de Janeiro, eu vou enquadrar ele aqui. Aí vocês vão ver o que é bom pra tosse. Próxima pergunta. Vocês, aí, ó. Já lutaram com o Felipe Preguiça, de roxo? Já lutei. Já levei um pau dele, de roxo. É mesmo? Mundial de... As quartas de final do Mundial de 2000 e... 11 ou 12. 11 ou 12. Alguma coisa assim. Foi o tempo desse ano que ele deu o peso absoluto, né? Foi, provavelmente. E aí, Preguiça? A gente vai correr atrás, a gente vai deixar isso assim, não. Não, tá bom, velho. Tá bom? 1 a 0 só, pô. Tá bom, pô. A gente se junta. A gente junta nós, mais uns três. Só se for. Olha aqui, falando merda aqui. Caraca, rapaz. A pena é pesadíssima. Os irmãos são leves. Nenhum nem outro. Eu errou duas vezes. Carca. Carca. Carca rapaziada. O pena... Entendi, não. Sei que não comenta atendendo, mas diz aí quem era o melhor anzola. Abraço, Lucas. Hoje... Fala aí, João, o que aconteceu. Hoje se apanhou. Fala a verdade. Sério. Fala a verdade. Não, sério, meu irmão. Fala, então, deixa você ir lá e tal. Caramba, velho. Passei, quase... Fui pras costas, paramos na grade. Entendeu? Aí eu deixei ele voltar na... Entendeu? Na elegância, na educação. Na educação. Vamos voltar, né? Vamos começar de novo. Bater a mão e começar de novo. E aí, né? Daí, pô. Ou seja, te tirou pra nada, te deixou mal de cabeça, é isso. Exatamente. Vai. Irmãos Paulo e João, achavam mais difíceis o quanto o Cornelius ou o irmão mesmo? Cara, com os menos eu lutei uma vez com cada um. Cara, um... E não tá bom não? Pra mim tá ótimo. Já tá de bom tamanho. Então, é. Mas, por exemplo, pra mim, coquina foi mais difícil pela questão psicológica, velho. Pra eu ter perdido várias vezes. Entendeu? Acho que sempre foi... Desculpa interromper. Desculpa. Vai, vai, vai. Que dá, 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 dá. Emenda, emenda. Essa é a pergunta? Vocês acham que o Mundial de Master conta como o Mundial? Conta como o Mundial de Master. Duas coisas completamente diferentes, entendeu? Boa. Quando você vai voltar? Eu sou campeão Master, meu filho. Pô, você não me acompanha mesmo, né, velho? Caramba, velho. Não é, diretor. Casa caiu, casa caiu. Pô, diretor. Pô, não me acompanha, velho. Você não treina, não. Eu não treino, não. É, ó. Responde aí. Fala que já foi. Já foi. Eu bem falei que o Thiago não treina, não, Matheus. É sua amiga, Matheus. É sua amiga, essa... Lorina. A Lorina, né? Tá fingindo... Ele tá se fingindo aí, ó. Descobrimos já, pô. Ah, eu não... É, Lorina, por favor. É muito contato, né, Matheus? A gente, às vezes, a gente, tipo, acaba se perdendo os nomes, entendeu? Eu não vou me comprometer assim, dessa forma, não. Lorina, se você puder se identificar, botar o arroba aí do Instagram, acho que vai facilitar. Não, não, a DCC mais um ano, não. Não esse ano, talvez, quem sabe, né, o que acontecer nos próximos anos da minha vida, mas esse ano, não. Esse aqui é o meu aluno, ó. Meu aluno, meu aluno. Fui criticado injustamente. Berimouro com o Covid, tava vendo? Cara, ele vê os vídeos de vocês, ele vê os vídeos de vocês, chega na academia e fala, ó, esse aqui é o vídeo do João Meal, do Paulo Meal, ó. Faz tudo errado, eu fico olhando aqui, meu Deus, eles não mostraram isso, não. É, vamos fazer uma coisa, tem uma private, né, uma private ajuda. Porra, mas olha só, posta o vídeo devagar, cara, posta em slow, pra ele poder acompanhar, que ele já é Master 8, precisa de ajuda. Posta o vídeo devagar, pelo amor de Deus. Pode deixar, eu vou... Não, porque ao invés de vocês ajudarem a comunidade, vocês dão trabalho pro professor, porque o cara tem que ficar explicando o inexplicável. Pra certas coisas, é melhor eu não explicar. Tem razão, tem razão. Olha a nossa. Mano um alô. Essa não. É uma manzinha. Não, 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 não. Eu errei. Vocês dois sempre lutam com pessoas no seu peso? No campeonato, sim, com certeza. Exatamente. Cara, eu ia cair, eu ia cair. Eu sei que ia. Eu ia cair. Vamos ver se eles vão cair. Nunca não, filho. Pô, eu assisto o Twitch o tempo inteiro, velho. Eu tô vacinado, velho. Tem que respeitar, querida. Pô, tem que me respeitar, velho. Pô, Matheus, esse coletinho aí do Taquendo vai ficar fudido. Então, o meu moleque sacado de cabeça vai ficar fudido, hein. Quem leva, Micael Galvão ou Cade? Cara, os caras são da mesma equipe. Pesos diferentes. Pesos totalmente diferentes, velho. Tá falando merda com tirado, tipo... Ah, ela voltou. Não. É muita pressão. Eles são todos faixas pesadas. Ficam faixas roxas sem aquecimento com as meninas. Brincadeirinha. Tem que provar o contrário, Matheus. Eu acho que ela tá mais perto de você do que de nós, viu? Mas, com certeza, você feriu a nós dois. Não, é você, claro, né? Comentário. O João... Eu confesso. Eu sou um faixa branca zero grau, velho. Transparente. Três dias de treino. Três dias de treino. Agora você viu, cara. Faixa roxa, ela foi gentil ainda de falar que eu sou faixa roxa. Aí, ali, aí, ó. João e Paulo, fica fazendo mais histórias no início de resenha. Acho top demais. Opa! Sugestão na tarde, Henrique. Vamos fazer uma livezinha no Instagram e convidar o Matheus, né? Aí vai ter... Aí vai ter muito corpinho no meu Instagram. Você tá brincando? Manda um abraço aí. Não tem pegadinha, não, né, Dito? Não pode. Para a Academia Ale... Aleandro Lemos. Limoeiro do Norte, Ceará. Tamo junto, Chagas! Um abraço para a Academia, Aleandro Lemos. Limoeiro do Norte, Ceará. Parabéns. É só pra gente falar que já falou sobre isso aí. A gente já falou sobre isso aí, tá? Ou não? Fala como foi ganhar no Quina, mas eu gosto de ter perdido. Na faixa preta. Não, falou baboseira ele. Ganhar no Quina na faixa preta, velho. Nossa senhora. É, tá falando merda. Diretor, cancela aí. Coitado, cara. Fala na faixa roxa, Turote. Na moral. Não, na marrom que você ganhou nele. Olha, nem eu sei. Nem eu sei. Na marrom. Olha, essa aí é a minha amiga, o pessoal de verdade. Loí, o Paulo e o João. Vocês estão perdidos. Essa é a sua amiga? A Júlia Sabatia? É, ela é minha amiga, mas ela é minha amiga mesmo. Eu conheço. Ah, tá bom, né? Uma foto bem bonita, né? Agradável, muito agradável. Olha uma amiga, muito agradável. Não vou falar mais do que isso, tá? Pergunta séria, depois da Júlia acabar com a live. Vai. O que vocês acham com a volta do lobo ao jiu-jitsu? É, eu torço muito pra ele. Torço muito pra ele se dar bem, ganhar campeonato. E que Deus abençoe ele. O Ebert tem cara que gosta de um negocinho assim, ó. Não? É, já vi bastante coisa no Instagram dele. Não tem vergonha não, cara. Ah, não tem filtro. Não tem filtro, não tem filtro, não tem filtro. Não tem filtro, não tem filtro. Tipo, eu tô ficando bêbado e ele que tá escrevendo errado. Adoro. Vamos ler de novo. Vai que a gente perdeu algum... Adoro lutar com pessoas de peso acima do meu. Perfeito. Legal, você gosta de lutar com pessoas mais pesadas. Entendi essa parte. Pra começar melhor, para bater no chão. Depois o brimbolo resolve. Tô mentindo? Cara, essa... Tá muito difícil, cara. Carlos Melo, vamos fazer uma aulinha de ortografia, de português. Aprender a usar uma vírgula, de repente. Não, não, não. Eu não entendi. Desculpa, Carlos Melo. Vamos reformular isso aí. Reformula a pergunta, Ricardo. A gente tá a chance de fazer a mesma pergunta de novo. Vamos ver se você vai melhorar. Matheus Rodrigues. Olha aí. Ah, ele voltou. O garate voltou. Ah, não. Lutaria com o Nalat novamente? Cara, aí. Tem uma foto de vocês com ele que eu vou te falar, hein. Meu Deus. Cara, eu lutei com ele três vezes já, velho. Lutei com ele três vezes. Nossa. De roxa. Que desagradável, hein. Desagradável. Desagradável, Matheus. Qual foi o cara mais pesado que você já lutou? Cara, o mais pesado em campeonato ou em treino? Em campeonato mesmo. Vamos ver. Vai. Eu lutei dois absolutos aqui no Brasil com o mesmo cara e o cara era pesadíssimo. Ele devia pesar uns 110, assim, mas era cumpridão. Ah, tá de boa. É, não era uma, tipo, uma paçoca, uma marmita gigante igual o Tatá, não. Não, velho. Com todo respeito ao Tatá. Tatá, não me amasse. Tamo junto, Tatá. Abraço, Tatá. Eu vou dizer pra vocês que vocês não sabem. Eu já treinei com o Roger Gracie, irmão. Como que eu não sei? Eu assisto aos seus vídeos no YouTube, velho. Eu assisto aos seus vídeos, pai. Ah, eu vou outro não, diretor. Caraca. Cara, você contou a experiência broxante, como foi. Caraca, esse vídeo. Cara, eu ouvi, rapaz. Tá de brincadeira, velho. Tá de brincadeira, meu. Eu já treinei com o Roger, com o Mahamed Ali, com o Max de Vênus. Desagradável. O Davi Ramos. Nossa senhora, Davi. Acho que é pior do que esses caras pesaram o Davi Ramos, né? É, mais intenso, né? Mais intenso. Já treinei com o Flávio Canto. Borrachinha. Borrachinha. Caralho, ele me segue. Ele me segue. Claro que eu sigo, rapaz. E o Eric Silva também. Você já acompanha o MMA, né? O UFC nas antigas. Sim, sim. Eric Silva. Parou o Eric Silva? O Eric Silva parou? Parou, né? Parou, parou, parou. Cheguei aqui agora e pergunto quem não quer calar. Quantos anos você treina por dia? Para ficar tudo suado daquele... Caramba, um treino... É uma hora e meia de treino, mas... Cara, é uma hora e meia de treino, com o HIIT ligado, com a porta fechada... HIIT... Deixa eu trazer pra você. HIIT é aquecedor em inglês, tá, rapaziada? É por que eu vou esclarecer pra esses paraíba aí? Vai, próximo. É isso. Cara, aqui, ó. Bota aqui, bota aqui, bota aqui. Galera, eu tenho que confessar uma coisa pra vocês. Ai, eu... Ai, caramba. Ai, você deu mole, Paulo. Dei mole. Conheço, conheço. Amiga, amiga também, pô. Conheço. É que eu conheço ela pelo Instagram, só. Nunca vi pessoalmente. Um abraço, Lorina. Então, eu também. Você também está ganhando algum golpe, não? Talvez, né? Talvez, Matheusão. Talvez, Matheusão. Mas... Nós três sendo iludidos pela mesma mulher. Que bacana. Não, nós três não. Vocês dois. Você está no bolo. Você está no bolo. Eu nem sei quem é, pai. Eu estou de bolo. Não, mas é muito bacana saber que a gente está sendo iludido pela mesma pessoa. Muito bacana. Vocês dois. Mas você vê que a gente está no mesmo nível, hein, Paulo? Você está no nível do Matheusão, porra. Aquilo jiu-jitsu. A rapa está alta, hein, gente. Estou brincando, rapaz. Quem é o maior ídolo do jiu-jitsu para vocês? E quem foi o melhor de todos os tempos, na opinião de vocês? Quem é o maior ídolo do jiu-jitsu? Cara, eu acompanhei muito o Rafael e o Guilherme Mendes quando eu comecei. E o melhor de todos os tempos, cara, eu, 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 pra mim, é sobre números, né? Tipo, melhor em que aspecto? Se for, se a gente estiver falando de ser campeão mundial, de ser o cara que ganhou mais, é o bochecha, né? Não, cara, pode ser que alguém consiga bater nele tudo, mas se a gente estiver falando nesse quesito de melhor, que é esse, esse que é o que eu acho que ele esteja falando aí, acho que é o bochecha, né? E, João, fala. Não, até hoje eu acho que o meu maior ídolo é o Rafael e o Guilherme, e sempre inspirou bastante, e até hoje, e quem foi o melhor de todos os tempos, ah, os números não mentem, né? Marcos e o bochecha. E deixa eu só também, pra não ficar o tempo inteiro xingando vocês, oprimendo vocês, vocês têm como referência o Rafael e o Guilherme Mendes, foram dois caras que contribuíram muito pra evolução do esporte, principalmente dos pisos mais leves, e vocês também têm uma contribuição muito grande na era pós-Mendes, assim, porque vocês meio que incorporaram o jogo que eles desenvolveram, entre aspas, mostrou pro mundo, e vocês continuaram nessa pegada e contribuíram muito com a evolução do esporte, no que diz respeito a fazer guarda dela aí, vai beber em bolo, então, assim, vocês não estão longe dos caras que vocês admiram, só pra deixar claro que vocês estão fazendo isso, o que a gente tá achando. Não é só xingamento, né, Matheus, não tem a parte delangida. Tem o carinho também. Tem o carinho também, né, gente. É tapa e carinho. Tem, sabe, é o equilíbrio, tudo é equilíbrio. Próxima pergunta. Pô, mas aí tu quer me fuder, né? Claro, eu treino um dos caras mais fortes que eu já treinei, porque a diferença de físico era grande. Mas você treinou jiu-jitsu ou você treinou MMA com ele? Não, eu não fiz sparring de MMA com ele, eu fiz wrestling e chão. Ah, entendi. Treinei bem, cara. Quero ver se cair nos ouvidos. Mas ele é um cara, tipo assim, é bom falar sobre isso também, porque, tipo assim, ele era um cara que eu não conhecia, ele só via na televisão. Então, assim, eu tinha uma impressão dele totalmente diferente do que eu tive quando eu conheci. Eu pré-julgava o cara meio arrogante. Eu não gostava muito dele, pra ser sincero, eu não curtia muito ele, não. Mas quando eu conheci a pessoa de verdade, eu vi que, cara, não era nada do que eu imaginava. Absolutamente nada. Eu tinha uma visão completamente errada do cara que é o Borrachinha. Então, tipo assim, eu virei fã do cara depois que conheci ele. Eu tive esse mesmo feeling com o McGregor, velho. Tipo, mesma coisa, assim. Você vê o cara na internet, o cara, tipo, fazendo trash talking e tudo assim. Mas, cara, eu não treino. O cara é muito humilde, velho. Tipo, fica te chamando pra treinar. Te chamando pra treinar. Eu não conheci ele. Mas eu já vi, igual você tá falando, já vi outros brasileiros falando sobre isso. E já quebrei isso na minha mente, cara. Porque, tipo assim, às vezes o que a gente vê na televisão não é nada do que é na real, mano. É ou não é, João? Ele tá te olhando do jeito que eu entrei, deu papo. Não, exatamente, concorda Ah, mas fazer o trash talk Hoje Nossa senhora Fazer o trash talk hoje Você só tá ganhando dinheiro fazendo isso Tá certo os caras que fazem Que se consegue fazer, né? Porque pra mim Eu acho muito difícil fazer esse trash talk Não é pra todo mundo não Exatamente Aí ó O que acham do Charles do Bronco? O que eu tenho que achar do cara, velho? O cara é o campeão do UFC da porra toda O cara é campeão Do UFC O cara é campeão e eu nunca vi ele na minha vida É isso, velho Como é que eu vou ter uma opinião do cara? Eu vou falar então Em seu nome, pode ser ou não? Pode dar, por favor Eu vou falar, igual você falou Os números não mentem Charles do Bronco é o maior representante Da história do Jiu-Jitsu no MMA Sem mais nem menos É o maior finalizador da história do UFC Maior lutador de Jiu-Jitsu de todos os tempos De Jiu-Jitsu de MMA Perfeito, obrigado pela informação Mateusão na voz Perfeito, perfeito Obrigado pela informação Eu tô aqui, irmão Tô aqui, é comigo MMA pergunta vai pro Matheus Pra mim eu não sei nada do MMA, velho Que os caras perguntam pra mim sobre MMA É mesmo que não assiste não, cara? Cara, eu assisto as principais As lutas principais Mas eu não acompanho tudo, não Não acompanho tudo Não curte Pode seguir Nossa Não De o ataque Paulo já treinou com o McGregor Já treinei com o McGregor Não, então Normalmente ele quer se aprofundar Igual quiseram me comprometer Não, cara Me deixa Mas fala pro McGregor Não vai ouvir Fala no português Que não vai ouvir É verdade Mano, se chegar Isso é desculpa Não, o Paulo já treinei com o McGregor A gente fez essa ligação Através do Dino Que o Dino é muito amigo Não, ligação é minha pomba Azedou ele Eu não azedou ele Cara Azedou Ah, o Paulo pegou Pegou Aperdou De lá 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 O McGregor Não é Tipo Ele é da trocação É um striker Se eu não pegasse Se eu não fizer Se eu não pegasse ele Seria ruim pra mim Não seria bom Eu vou comentar o treino Sem ter visto Mas pela tua linguagem corporal Já entendi O Paulo provavelmente Finalizou o McGregor Em algumas oportunidades Mas você deve também Ter surpreendido Com o treino dele ali Jiu-jitsu Porque a galera Acho que ele é cego Ele não é cego Ele é bom Ele sabe Tipo assim As posições que eu encaixei nele Dificilmente seriam encaixadas Se fosse uma luta de MMA É, isso é Cara, velho Tipo Pô Keys of the Dragon Tipo De La Riva com o Billy Boy Pra quem é burro Pra quem é burro Que tá no chat Keys of the Dragon Não é De La Riva invertida Pra você que é paraíba Tá aqui De La Riva invertida E vai Exatamente As posições que eu consegui pegar ele Foram Era essas, né Tipo Que ele não conhecia As posições que você conseguiu Ter desenvoltura São as que não se aplicam No MMA Isso Exatamente Exatamente Aí Tipo Mas tudo, por exemplo Meia guarda Sair de baixo da meia guarda Exato Defender bem as costas Quando você pega Pô O cara Saber muito bem o básico Queda Queda não Não trocamos Queda O tatame fica muito escorridadio E eu tenho medo De se machucar Ele é o João Não treinei Não tive essa oportunidade Perdi essa oportunidade Estava viajando No dia que ele apareceu na academia Ah, não Vai Próximo Sobe Eles devem entender Eles devem entender Bota essa porra aí Eles devem entender Irmãos O que significa Ben Rise Não é bem assim a frase Mas eu vou Vou perdoar você É Ben Resist And Rise Não é Ben Rise And Resist Mas Cara É É filosofia É uma filosofia oriental Fala aí Não, fala aí Eu tô falando com o Jota aqui Então É É É inspirado no bambu, né Que o bambu Ele É tipo Quebra Mas não É o enverga Mas não quebra Quebra Mas não quebra Exatamente É melhor ser Flexível Do que ser duro Porque o duro Quebra E o flexível Ele se adapta ali Né ou não é Exatamente Ai, garoto Ela voltou Estou em Portugal Só vocês Sejam me deixando acordar Até as duas de manhã Quando é que vocês Três Vem pra dar Ai, Matheus Me incluiu no bolo O meu Instagram Matheus Miau Se foda Se foda Vou botar Matheus real Vamos marcar Essa viagem pra Portugal Aí Não, vou marcar não Porque do real Com euro é foda Do dólar é fácil Vamos marcar um seminário Vamos fazer um semináriozinho Lá, pô Qualquer coisa Só pra cobrir os gastos Vamos marcar um bar lá Um bar eu sou bom Aí eu peito Próxima pergunta Aí, ó Seriedade Matheus disse tudo Os irmãos Miau São referência Tem que respeitar Tamo junto Gabriel Bica Ouça É bom pra vocês Terem noção Da importância Que vocês têm No esporte Ser reconhecido É importante E eu vou Vai botando aí Que eu vou mostrar Uma parada pra vocês Vai, diretor Manda a próxima Manda a próxima, diretor Obrigado Ele é meio vagabundo Deixa o programa parado não, diretor Porra Que merda Ih, o Karate voltou Ah não O Karate voltou Ser finalizado no pé Seria uma humilhação pra vocês? Com certeza não Com certeza não Cara, vocês nunca bateram no pé É melhor ser humilhado do que Fazer uma cirurgia Vocês nunca bateram no pé? Hã? Em campeonato? Vocês nunca bateram no pé? Eu já bati uma vez no pé de faixa azul Eu já bati no joelho uma vez Mas no pé em campeonato não Falar em joelho? Ô, Paulo Quando você lutou com o Rotolo No ADCC Tu não fudeu o teu joelho não, hein, mano? Aquele leg lock dele? Fudi o joelho Já era meio Se for da medicina Eu não vou fazer a ressonância Ah, velho Eu fiz uma Eu fiquei Cara, você não me acompanha mesmo, né, velho? Eu tô triste agora, velho Tô triste, mas tudo bem Cara, eu fiquei um ano e meio parado Eu fiz cirurgia no joelho Um ano e meio parado, não Fiquei, sei lá Um ano parado Mas você não divulgou isso? Não mesmo Tem razão Eu te acompanho, irmão Você não colabora, pô Tem razão, velho Cara, eu tô do treino Paulo Morel, meu aluno, esse maldito Já rolou aquelas doações de irmãos Contra um raciocínio, claro Sempre tem, né? Sempre tem essa resenha Sempre tem É porque ele é assim Ele tá acabando com a minha academia, inclusive Porque ele treina Ele fica comentando o treino Ele fala, ó, raspei Aí você tem que dar o corretivo Não, daí você tem que Tragar o corretivo Tem que espancar ele, então É Mas, ó Eu entrei aqui no meu Instagram Pra pegar as publicações salvas Você sabe o que é isso? Aham Sei, claro que eu sei Aí eu tô folheando aqui É ignorante esse ponto Não é Não é É demais 2020 Porque eu falei que salvava as publicações de vocês Que vocês postavam uns textos maneiros Aí achei uma das aqui, ó 2020 Foto deve ser de mim Não, mas o Leglock Não, não é do Leglock não Uma foto normal Não, não é Mas eu só vou Vou descer aqui Até o último bagulho aqui Que provavelmente A primeira foto que eu salvei Foi de vocês Quero ver, hein Quero ver se tá falando a verdade Você tá interessado Do meu celular Que tem aqui Ou você vai trabalhar? O que significa legado Pra você, João? Legado? Cara Porra Quem consegue fazer um legado Pra mim Eu acho muito legal Tomara que um dia eu consiga Deixar meu legado aí Não, deixa aí Cara aí Vocês não tem noção De quanta foto eu já postei Com a legenda roubada de vocês Você não tem ideia Mas aí Fala a verdade Conseguiu alguma querida? Conseguiu alguma querida? Puta coisa Puta coisa Olha só Essa foto aqui 2018 Tô mentindo? Não 2018 Eu sentado numa bola Ridícula foto Não vou mostrar E a legenda foi roubada de vocês Eu vou ler Pra ver se vocês vão lembrar Vamos ver, vai Se alguém lhe disser Que determinada pessoa Criticou você Não se deu o trabalho De apresentar desculpas Ou justificativas Apenas sorria e diga Acho que essa pessoa Não conhece Todos os meus defeitos Ou não teria descontado Só esses Essa é boa Essa é boa Essa eu roubei de alguém também Não foi minha não Essa eu roubei Ah é? Ó Roubei Quem que é essa lenda aí? Vamos descendo São vocês Vamos descendo mais Porque tá 2018 Vamos ver Continua aí Ô filha da puta Para de olhar meu celular Deixa eu falar Deixa eu ler Foi a minha falha Você já vai ter João e Paulo Outra sugestão Coloca mais em suas instas De frases de livros Que vocês lêem Acho top demais Mas é salve Para Six Plays Salvador Ô senhor Henrique Sugestão anotada Tamo junto Ó essa aqui é pica Essa aqui é tua hein Paulo Deixa eu ver Ó Vou mostrar a foto Depois vou pedir Para o diretor ver o ano Caramba velho Essa foi na costa rica Que eu tirei velho O ano Em 2019 Fala alto Caramba 19 Para você ver Vamos mais longe 19 Olha só a lenda Olha só esse rostinho Nossa essa é a minha também Caramba Tem salva mesmo Achei que era mentira dele Achei que ele tava Olha o João Agora Olha o João Ei Sorrisinho maroto Sorrisinho maroto Seus pais tem noção O quanto são reconhecidos no jiu-jitsu Cara eu acho que não Na moral Acho que eles não sabem não Eles tão nem aí Não treinam não Não treinam não Eles não treinam não Literalmente não treinam não Nem um pouquinho Ah os dois pombinhos aqui 2019 Europeu Europeu E essa aqui de baixo Ó Modelo Modelo Esquece pai Ah cara de bulldog francês Tem que respeitar Aí o Chagas quer que você paga 10 ao vivo Eu pago porra Tá maluco Posso dar um diadote de novo ou não? Nossa É a cerveja Tá desidratando a cerveja É filho Tem que se acostumar Ah lê o ano aqui Fala o ano 2018 Paulo e João Itálisson Soares Esquece 2018 pai E vamos embora Você já treinou com a poeira? 2018 também Porra Nossa acabou a bateria Paulo Pera aí Matheusão Matheusão espera Acabou a bateria do fone cara Pera aí Pera aí Um minuto Vou mijar então E agora? Vou mijar Vou aproveitar Vou mijar Avisa aí Vai botar nas perguntas Pera aí Tem que botar aqui ó Aí caramba Bota os pegos no fone lá Pera aí Deixa eu ver Eu acho Que dá pra ouvir aqui Se a gente aumentar o telefone Mas vai ficar bem Diretor Me fala alguma coisa Só pra eu testar aqui o áudio Aí tá ouvindo? Tá ouvindo? Aí dá pra ouvir Dá pra ouvir Tá de boa Tá de boa Dá pra ouvir sim Eu também salvo Cacaca Lembro de uma música Da Cone Se Deus abençoar Será bem mais que brincadeira Será meu ganha-pão E assim será pela vida inteira Porra Gostava muito de Conecrião antigamente Muita hora Fala outra diretor Manda outra Salve Lentos Fala Paulo Como foi lutar com o Jonatas Alvin Espadra Cara O cara é muito bom Muito duro E Ganhou de mim Não consegui levar os três pontos pra casa Mas graças a Deus Ele falou Jogador de futebol Mas graças a Deus Foi uma luta boa E parabéns pra ele Boa noite Boa noite Paulo e João Qual conselho seria Pra quem vai competir Com a Campeonha Brasileira agora Conselho Treina muito Conversa bastante Com seu professor Traça uma estratégia E vai pra cima com tudo Entendeu Sem medo de ser feliz Tamo junto E se divirta Mais importante Se divertir Paulo e João O que você já Sobre espiritismo Cara Eu não tenho Conhecimento Bastante Pra falar Sobre espiritismo Eu sei Eu sei Eu sei muito pouco Do espiritismo Paga 10 Paga 10 Pera aí Pera aí Então Não Deixa aqui Então Ah Tirou Até a camisa Nossa Tá querendo Aí Tira Seis Sete Oito Nove Dez Boa Tem que respeitar Tem que respeitar Quem que esse cara aí Que mandou você pagar 10 É Eu não sei também não Eu paguei mais Por causa de vocês mesmo Vou botar a camisa Espiritismo Fala aí Eu falei que eu Tenho conhecimento Já respondemos Manda outro diretor Já respondemos Não tenho consciência suficiente Pra falar sobre espiritismo Seleciona Capoeira aqui Bota aqui Sentiam muita saudade Da família no começo Ainda sentem muito Cara Eu não Eu Eu não sentia Tanta saudade Da minha família Agora eu sinto mais Que antes Você tem vontade de lutar Cara Eu não tenho vontade de lutar Lutar no peso Vai falar em absoluto Cara Vocês estão lutando Vocês estão lutando Cara Eu não tenho vontade de lutar Absoluto Essa aqui Eu tenho certeza Vocês não vão responder não Mas Você quer passar alguma dica Pra mim? Vou pro campeonato Mês que vem Que estou buscando O máximo de treino Por fora E dando o meu máximo Dentro da academia Qual a dica Pra quando for lutar? Cara Acabei de falar aqui Treina muito Se dedica Vai no campeonato Faz o seu melhor Dá risada E se diverge Não tem o que falar Não sei o que o pessoal Acha que tem um mistério Por trás do campeonato Não tem Próxima Pegaram a faixa de pergunta Quais anos? 22 Né? 22? 22 ou 23? 22 ou 23 É 23 eu acho Vamos jogar 23 Que eu não tenho certeza É Rapaziada Deixa eu ver Se tem mais alguma Separa onde aqui? É ali É É um otário Desculpa Eu não estou botando As perguntas aqui Ó Chaga Júnior Paguei 10 aí Não sei se você viu Ó Essa pergunta aí Ó Em um treino Uma boa Até que enfim Uma pergunta Decente Boa Gostei dessa pergunta Até que enfim Eu me transformo Vocês dão em média Quantos rolas? Fala aí Júnior Cara Normalmente Ultimamente Tem sido 70 minutos De sparring E de sparring Em meio Fora as posições Tudo No mínimo 70 minutos De 60 a 70 minutos De sparring Caralho Aham 10 De vídeo Tem vezes que é C Vai 7 7 de 10 10 de 8 Tipo assim Vai Vai treinando o tempo Caralho Que que é isso aqui Cara Ô Paulo Ô Paulo Que que é isso aí Paulo O Matheus ficou com ciúmes Muito injusto A mensagem era pro Paulo Matheus Paga 10 O dia que o aluno Superou o mestre Chegou né Chega cedo Chegou cedo esse dia Eu falei que eu ia consagrar vocês Hoje foi o dia Lorina Já paguei 10 Tô te esperando na Europa Tá Com os meus irmãos Miao aí Irmãos Miao Estão a fim de curtir Uma Praga Na Flórida Chama 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 Na Flórida Ah na Flórida Eu achei Floripa Engraçado Vamos rapaz Demorou Só mandar os tickets E a location Ah garoto Manda a passagem que ele vai né Quantas horas de Deus Fariam Nas faixas Fariam Nas faixas coloridas As horas de Deus Que eu fiz Eu vou falar Eu fazia tipo Umas duas horas por dia Eu fiz isso durante Sei lá Caralho Tem sete anos Duas horas por dia De drill Vocês dois Aham Na maioria das vezes Na maioria das vezes sim Na hora geral não Como assim geral Tipo Nós fazia Nós dois Não não Nós fazia separado Em horários diferentes De treino Nós ficava Nós começava antes E continuava Depois que acabava o treino Pelo amor de Deus Caralho Só vocês dois então Foda-se Aham Deixa eu ver as perguntas Já do começo Pra ver se tem alguma coisa Que pré É a tropa da Nova Jersey É minha Porque eles são de Nova Jersey Porra Valeu Paulo Essa aqui Ah rola Mas Bem sadia Bem sadia mesmo Nunca a gente Sei lá Invejou um ou outro Sempre a gente ficou feliz Quando um ganhava Entendeu Sempre apoiou Quando perdia De qualidade É saudável Sempre saudável Sempre de uma forma saudável Ah Isso aqui é muito maravilhoso Aí Na moral Por favor Papo reto Agora você tá fazendo história Cara Quem tá fazendo história Tiktok Cara Eu não acredito Que o meu vídeo Teve mais de 500 mil visualizações Na moral Eu não acredito Eu não sei por que teve Mas teve Então a gente agradece O vídeo mais tem visualização No teu Instagram Hã? Tiktok Tu tem tiktok mesmo? Não Acho que ele falou tiktok Pelos rios Não Eu tenho tiktok Mas eu nem uso Mas o teu rios mais visto É o da dancinha? Não Que susto É o da pergunta Você não treina não? É esse mesmo Calma Eu já tô tendo que fazer por ele Vai Como eles decidem Quem fica por lá Já respondemos Vai ter que assistir a live inteira Pra saber Agora eu não sei Em quantos minutos Mas já respondemos Tem Eu tava me Esse aqui é parceiro de vocês Tem que estar Manda um abraço aqui Pra galera Tamo junto Silvão Espero que tenha dado 10 aquele negócio Tamo junto Depois tem que me contar Que negócio? A boca do golfinho? Não Não é Não é a boca do golfinho Não Você pensa que tudo é isso A vida não é só isso não Deixa eu ver Galera Deixa eu ir lá Por último de novo Cara o Instagram Tá bombando Não sei o que Tá pingando aqui Olha aí Olha aí O que vocês O que vocês Ficarem mais comunicativos? O que vocês Ficarem mais comunicativos? O que vocês Ficaram mais comunicativos? Acho que foi o tempo mesmo Acho que teve Um tempo que eu tava Mais focado em competição Teve um tempo Que eu era mais tímido E agora Chegou o tempo Que eu tô falando mais E espero continuar assim Você não acha que tem a ver Com essa Virada de chave Que vocês tiveram Na carreira de vocês não? Em relação a dar seminário Aula E etc? Eu acho que Particularmente Pra mim sim Depois eu comecei A dar aula Eu acho que Se tornar comunicativo É Tem que ser Muito importante Mas pra mim Acho que não teve Não foi uma coisa Tanto assim Porque até antes Mesmo não mostrando Na internet Eu estava mais Comunicativo também Entendeu? Então não foi Uma coisa que Eu comecei a ser Mais comunicativo E daí depois Eu comecei a dar aula Entendeu? Então eu acho que Um tempo Um pouquinho diferente Uma das principais Características Do cara que dá aula É o A principal premissa É o cara saber se comunicar Pra conversar Pra saber falar E depois o cara Conseguir transformar Em palavras O conhecimento dele Porque às vezes O cara sabe muito E tem que botar pra frente Alguma coisa Ele tá conhecendo Verdade O cara não consegue Transmitir o que ele sabe Próxima pergunta Matheus Você leu minha pergunta Na live No começo da live Mas minha pergunta Sobre a diferença Entre adulto e massa É sobre os tijudos Massa em relação aos adultos Tipo De passagem Guarda Ah, entendi Cara, eu acho que sim Acho que no master O pessoal usa muito Meia guarda E joga mais por cima Na minha categoria Dizendo Mas se você for ver Uma luta de pluma No adulto É bem diferente É o pessoal Querendo puxar mais pra guarda Fazendo uma guarda Mais aberta Laço E berimbolo Essas coisas mais novas E a passagem E a passagem É um pouquinho Aquela mais travada Mais juntinha E no adulto Não É bem velocidade Explosão E diferente Bem diferente Vai, próximo Vocês vão acompanhar Mundial 2022? Claro, meu amigo Você não treina não, né? Matheus não treina não Não treina não E eu vou estar acompanhando Com a pipoquinha lá ainda Só na pipoquinha Na arquibancada Tem que tomar cuidado Se tiver manteiga O João não vai poder comer Eu não gosto de pipoca também Paulo e João Não gosto de nada Então, né? Não gosto de nada Não gosto de nada Acho que a própria Campaninha de vocês Bastam Não vejo vocês Se usando muito Cara, velho Esse cara não treina não, velho Não treina Ele não treina Cara, velho Ele não treina Cara, eu tenho bastante amigos Mesmo parecendo Eu não sou um cara tão sozinho Como a pessoa acha que eu sou Entendeu? Claro que eu tenho os meus momentos Que eu fico sozinho Eu não gosto de estar em público O tempo inteiro Eu não sou um cara extrovertido Eu gasto muita energia Quando eu tô Sei lá, com os amigos Sei lá, pra me falar E eu tenho que recarregar, né? Eu tenho que ficar sozinho Eu tenho que ficar na minha Fazer alguma coisa sozinha Que eu gosto Então, tipo assim Ainda que vocês tenham melhorado Nessa parte de se comunicar De ser mais extrovertido Assim A timidez ainda A vida Principalmente Meu Deus Cara, eu acho que Cara, eu acho que Eu não sou tão tímido assim Não, velho Mas, tipo Eu acho que eu sou muito tímido Eu já fui estereotipado Desse jeito, né? Então Eu vou aceitar Mas eu acho que Depois de hoje Eu acho que a galera Vai ver vocês com outros olhos Sem sacanagem Eu nunca tinha visto o João assim À vontade É o vinho, Matheusão Foi o vinho que ele tomou Ah, garoto! Eu falei O inverso de mim Eu tô meio com sono Deu meio sono no comer Agora eu acordei um pouco Mas na hora que eu tô meio com sono Cadê a taça? Tá lá na cozinha agora, Matheusão Vocês moram só vocês dois, não? Ou tem mais alguém aí? Não, só nós dois Apenas nós dois Quando vocês casarem, irmão Vai morar geral junto Tipo uma república? Porra, é um assunto complicado Mas vamos passar pra frente, velho Vai, a gente Ainda não tá pronto pra essa conversa Olha aí, ó Ainda tem dificuldade com o inglês? Tem muita dificuldade com o inglês Mas graças a Deus Hã? Eu tenho muita dificuldade com o inglês Não sei falar direito Eu só fico aqui, ó Respondendo as queridas Não, não Tô, pô Tô com uma private aqui, pô Isso é que eu tenho que responder Porque amanhã é cedo, pô Desculpa aí Ah, garoto Tem que ganhar o pau também Ainda tem dificuldade com o inglês? Eu tenho bastante dificuldade Mas eu tô melhorando bastante, cara Eu tenho muita dificuldade com o inglês Eu acho que... Tô no caminho Não sou... O meu inglês não é perfeito Mas eu tô no caminho Tô no caminho Tô orgulhoso, né, de mim Dedo na mão quebrada Treina porque tem outros novos Espero que o pior que é melhor Cara, velho Não tem como parar por um dedo, velho Na moral, assim Tipo, claro Se você faz isso por hobby E, cara Sei lá Eu te respeito Sua decisão Mas Parar por um dedo machucado É difícil De ouvir, né Dói de ouvir Dedo machucado, ó Uma curiosidade Meu dedo é assim Olha aqui Olha o meu dedo Olha o meu dedo aqui, olha Eu queria ter a mão assim, cara Mas a minha mão é suave Olha a mãozinha linda aqui Que eu tenho, ó A mãozinha linda aqui, ó Olha aqui meus dedos aqui, olha aí Tudo torto Na moral, vocês são isso Não parem de ser o menor conhecimento Que vocês conquistaram Ô, Marcio Tamo junto Esse cara aí, o Marcio Marcinho aí, ó É o meu aluno que eu falei O Master 8? Não Ele deve estar bebendo agora Esse vagabundo Ele vai lutar amanhã Manda boa sorte pra esse puto aí, ó Pô, ele está bebendo E vai lutar amanhã? Como assim? É, mano Irmão, cada um com a sua superstição Entendeu? Cada um se quer Boa sorte Boa sorte Eu acho que vai precisar dela, Marcio Se você tiver bebendo Você vai precisar, Marcio Se tem alguma dica pra conseguir apoio Academia, nutricionista e excesso para competir Sou pluma azul e tenho sonho de ver jiu-jitsu Cara, é muito Cara, Gabriel Papo reto É muito difícil conseguir apoio No começo Cara Pra conseguir algum apoio Você vai ter que Ou ter um amigo Que é nutricionista Que tem academia Que tem o maior suplemento Ou ganhar campeonato Não tem como, meu irmão Não tem como Bota esse aqui, ó Eu falei sobre isso aí outro dia Eu acho que é importante Os caras escutarem Dois campeões Fale sobre aquela questão Do cara ser preto Cara, pra mim Não tem nenhuma coisa a ver com outra Se o cara faz a coisa por hobby E o cara é um cara dedicado Não vejo problema nenhum O cara ser faixa preta Sem ter disputado o campeonato Sinceramente falando, né? É, isso aí Eu também tenho essa mesma visão Deus, quando eles vierem Me chama pra beber Eu não treino não Mas eu mesmo Aí, Deus Aí, Júlio Mas ela já treinou Ela não é uma alma não Ela já treinou Ah, isso aqui É basicamente a mesma coisa Mas dá uma deitada nele aí Opinão dos irmãos Sobre a faixa preta Professor que não compete Cara, pra mim Eu já falei mais uma vez Repito, não tem problema O cara ser faixa preta Sem competir Eu não vejo isso Como um requerimento Pra ser um faixa preta Mas Essa é a minha opinião Ídolo máximo Essa aqui eu não entendi Mas de repente vocês entendem Fala, Paulo E João No tempo do Cisó Vocês chegaram a treinar Com o Felipe Bassac E se treinou com ele Era sair Como era sair Como era sair Uma guardinha chata Cara, velho Essa guarda é muito chata De sair, velho É aquela guarda Que você fica Que você fecha Você faz a guarda fechada De cabeça pra baixo Caralho Sei Já viu isso Cara, o Felipe Bassac É o cara que inventou Essa guarda, pô Já treinou com esse cara? Já, pô Me casso Era amigão A gente era amigão, velho Porque comecei a treinar E faz quantos anos Vocês são inspiração Comecei a treinar Porque meu irmão Fazia judô E a gente Daí eu vi ele no judô E eu comecei A acompanhar ele E Depois de um tempo Essa academia que tinha judô Começou a ter aula de jiu-jitsu E aí eu comecei a ficar Entre um e outro Treinando os dois Daí eu só Decidi só continuar no jiu-jitsu Faço jiu-jitsu durante Acho que Faz uns 13 anos já Eu acho 13 ou 14 Sei lá Sei lá 13 anos, eu acho E tamo junto Valeu Obrigado O que é isso? Cara, te conhece? Vocês já casaram? Já, velho Você acredita? Cara, esse Raul aí Sabe Todas as nuances Todos os Pormenores Da minha vida Todos os morados Você foi casado? Cara, eu fui casado Você acredita ou não? Não Mas fui Fui casado Infelizmente Não deu certo O casamento O arroba Não Não, cara Não, não Eu não trabalho com nomes Eu não quero te comprometer Mas rolou uma pergunta aqui Que é o meu diretor Que evidentemente Não tá nem aí Pra live Ele não selecionou Mas era falando De um de vocês dois Com uma Deise Cara Ela já tem namorado Já, velho Ela Abraço a ideia Se estiver assistindo Tá, tamo junto Eu tenho namorado Prefiro não comentar Sobre esse caso E ela já é comprometida Cara Eu não Caso Morreu o assunto 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 Próximo assunto Se você acorda Com a ordem da luta Grita muito Grita, velho É aquele coach motivacional Né, velho Porra A motivação, velho Ô filha da puta Bora Que esse campeão Não quer, porra Coat motivacional Irmão Já tiveram alguma lesão grave Você sim qual Voltou a ser 100% Quebrei o osso do joelho Que o ligamento cruzado Fica colado Cara Eu já tive Eu já tive Rompimento total De dois ligamentos E cara Voltou 110% Se você se dedicar Na fisioterapia Fazer o que seu médico manda Que não tem erro, velho Que não pode Que não dá errado Aquele teu pé Aquele teu pé arrebentado lá Não Fiquei Não Fiquei um mês Só se senti um pouco Meio mancando Meio Meio cambaleando Mas voltou ao normal Voltou ao normal Rápido Caramba 177 likes Matheusão Você tá, velho Você é famoso Fala, mano Fala aí, porra O que vocês tem feito De preparação física Trinta na fofa Já respondi, hein Trinta na fofa, velho Trinta na fofa não dá Nem cavalo aguenta Ó Escuta aí, ó Você já falou que não Lutaria MMA Mas esse é meu sonho Matheus Sério, cara? Quero ter minha academia, né? Quero ter minha academia Não, mas é porque Eu acho que ele se referiu Tipo, a equipe de MMA Ah, MMA Não Não Não, não Cara, como é que eu vou ser Treino e ensinar MMA Se eu não sei dar um soco, velho Não, tu pode ter academia Hã? Tu pode ter só academia, porra Então eu vou ser investidor Academia Não, tipo assim Tem lá João Miau e Paulo Miau Miau, Broz Academy Aí tem o treino de MMA lá Que é puxado pelo Rafael Cordeiro Ah Entendi Não, mas não Good idea Eu achava Eu achei legal Essa invert guard não é do Não Totalmente diferente Nada a ver com a do Jeff Glover A do Jeff Glover É a dunk guard Dunk guard? Dunk? Aquela que fica de Aquela é a maior putaria do jiu-jitsu Eu acho Na moral mesmo Se um dia for Deixa o Jeff Glover Isso aí O cara falou a mesma coisa Ele ficou puto, tá? Só deixa Apaga isso aí, viu Matheusão Apaga a minha pomba Eu quero que eu apague O Jeff Glover ficou puto Que o cara falou assim Nossa, ele postou um monte de vídeo Fazendo essa posição Ele postou um monte disso Não é putaria E desculpa, Jeff Glover Não é putaria Seu caralho Quem tá falando sou eu agora Jeff Glover Aí, ó Jeff Ele tá falando Sou eu Só pra galera que Cara, você já Mexeu na porra do chat Viado A próxima pergunta é essa aqui Mano, não é pra botar agora Aí, na moral, cara Falando sério Volta pra aquela Em vez disso Olha só Vocês dois, assim Só pra vocês explicarem Pra quem não tá entendendo Essa guarda que eles estão se referindo Sem ser do Jeff Glover É uma guarda fechada Só que meio que ao contrário É a do Jeff Glover É uma guarda aberta Que o cara Que ele fica De cabeça pra frente De botar uma bandaneirinha Né? Isso Só pra galera entender Próximo aí, diretor Faz uma porra Não vai fazer Não quer fazer Tudo bem Não vai forçar Essa Ah, garoto Sim Eu respondo por ele Sim Mas eles não vão entender Do jeito que eles estão Não vão entender Tadala Eu não sei o que é Tadala Não, mas Ah, bomba Não, eu não sei O anabolizante Você tá falando? É Tadala? O que é Tadala? Tadala Tem Tadala 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 Eu já ouvi Eu estou usando isso Pra ficar enviado Tudo Já vi fisiculturista Usando esse negócio aí Tadala 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 Isso Tadala Mas os caras Usam pra quê? Viagra Pô Ele tá na noite Ele tá na noite Ele tá com a querida ali Ele pegou a querida Tá com a querida ali Bate Joga de ladinho Tá ali Tá ali com a querida Aí Ele deu duas bombadas Não reagiu Aí o que ele faz? Ele deu aquela massageada Não deu nada Não reagiu Ele fala o quê? Vou correr perigo? Não vou Já vou mandar o suplemento pra dentro E aí já bombeia sangue Aí já fez Já vai dilatando Ele já vai ficando mais Tu já encosta nele Ele já reage Ele já dá aquela suplemento Sabe? Já vai encender O wi-fi já vai pegando O sinal já vai pegando o wi-fi ali Sabe? É isso que os caras fazem Eu não tô dizendo que eu faço Evidência Meu diretor Meu diretor Ele não é fácil Próxima pergunta Os nossos planos de vocês para o futuro Manda salve pra irmã Cara Meu sonho é abrir minha academia esse ano E se Deus quiser vai dar certo E ter muitos e muitos alunos Calma aí, cara Tu tá dispersando muita pergunta Salve pra Mato Grosso Sou muito fã Tamo junto Manda Pode botar essa Depois a outra É de baixo Manda lá O diretor É ele é o melhor O diretor merece uma salve de pão Você tá fazendo um trabalho honesto Você tá fazendo um trabalho honesto Aí, detalhe Não remunerado Porque eu ainda não sei Não corre o risco dele ser demitido Sem ganhar um tostão Esse que é o pior Acho que o Tainan tá em outro nível Cara, o Tainan é Pô, não tenho nem o que falar também O cara é muito duro Muito técnico E eu acho que ele vai dominar a categoria Por um bom tempo ali Eu acho, na minha opinião Eu acho que ele tem constante evolução E não é só isso, não Acho que tem muito mais pela frente Não sei se é verdade Tô tentando falar com preguiça pra entrar no chat Duvido Duvido O preguiça é desmaiar os corpinhos Sexta-feira Cara, acho que é comprometido, hein, Matheusão Acho que o cara é comprometido, hein Mas não sei Preguiça é? Eu acho Primeira-dama Mas preguiça é bonito Campeão mundial, o quê? Não tem como Sexta-feira não tem como Vai É só nós dois que tá aqui Só nós dois Só nós dois Só nós dois Só nós dois Tô aqui comigo Vai Só você no pé É que eu sou aguentador E torcer pra não quebrar Cara, é Cara, não é assim Só deixar quebrar, né Tem que ter um propósito, né Cara, você vai deixar o pé quebrar Num treino Cara, não Que vai adiantar você deixar o pé quebrar Num treino Agora, você vai deixar o pé quebrar Num campeão mundial Vale a pena pensar Sobre o assunto, entendeu Mas Não é flexibilidade, velho Não é questão de flexibilidade Não é questão de flexibilidade É mais psicológico mesmo É mais sobre aguentar a dor Como é que o seu aluno fala? High pain tolerance Não High tolerance of pain High pain tolerance Sei lá o que Vamos salve para a raial do cabo Salve High tolerance of pain A raial do cabo Tamo junto Já foi pra ir, Matheus? A raial do cabo Olha esse slogan, velho Olha esse slogan, velho Já fui, ó High tolerance of pain Nossa, porra Já nasceu a brand aqui Já nasceu a brand aqui, velho Aí, fica de olho Os empresários que estão aí, ó Porra Pay attention Salve Salve, salve Quero revanço de xadrez Cheguei atrasado 30 na fofa Isso aí Quero revanço de xadrez? Ah, vamos, né, Gabriel? Freguei? Freguei? Rulei o Gabriel no xadrez 30 na fofa Já foi? 30 na fofa? Já foi o quê? Acabou de mandar? Vai Não manda Diretor Dúvida de treino Com a experiência de vocês Aquecimento com o drill Ou funcional normal? Vocês dividem o treino Como antes dos rolas? Como? Antes dos rolas? Aquecimento com o drill? Cara, eu nunca fiz Cara, eu não sei Se funcional normal Você tá falando sobre Por chinelo Sei lá Como é que é? Por chinelo Tipo abdominal Flexão Cara, eu nunca Eu nunca tive Eu nunca tive um professor Que fez isso, né De funcional Como aquecimento E eu sempre uso Drill como aquecimento Eu sempre uso Movimentos do jiu-jitsu Antes Antes, tipo De fazer a técnica Antes dos rolas E como vocês Dividem o treino Como antes dos rolas? Antes? Como? Como vocês Dividem o treino? Como? Como antes? Pera aí Eu não tenho treino Vocês dividem o treino Como antes dos rolas? Cara, me ajuda aí Matheusão Matheusão Tá na muda a lua também Ele tá olhando o celular dele Tá fazendo tudo Mas não tá me ajudando Mas vocês estão com dificuldade Eu vou falar Porque o que acontece No treino de competição Assim, de um modo geral Dos que eu participei Normalmente a gente aquece Fazendo esses movimentos Que são mais voltados Porque a gente vai fazer, né? Aham Nas aulas comerciais Existe essa possibilidade Do professor fazer Esses exercícios globais Porque a gente presume Que o aluno Que tá ali Normalmente ele não malhou Ele não faz Nenhuma outra atividade Então a gente aproveita Tipo assim Aproveitar a chance Que ele tá tendo ali De repente fazer um abdominal Que ele nunca faz Uma flexão Que ele não faz supino Mas num treino de competição A gente presume Que o cara Eventualmente vai fazer Isso fora dali Então a gente demanda O tempo fazendo O que a gente quer fazer Aquece fazendo Movimento de luta Entrada de queda Então Manopla Então Drilde no chão Entrada de queda Que é o que você vai usar Mas acho que é basicamente isso Não, mas a minha pergunta Era Muito obrigado Para a explicação Mas eu queria entender O que ele falou Na segunda parte Perdi meu tempo falando Então É Porque o português dele Vamos falar a verdade É de difícil compreensão Ele tem dificuldade De usar vírgula De usar ponto Então assim Acho que ele quis dizer Como vocês dividem O treino de vocês Antes do rola Antes dos rolas É É mais Fuga de quadril É mais Fuga de quadril Você não faz Deve ter 10 anos Se você não faz Fuga de quadril Fala a verdade O cara pega Não Mas para os meus alunos É o caso Mas se não Porque é para um faixa branca Tem que ensinar Fuga de quadril Ah não Tem que fazer faixa branca Não Não Mas o que Como você divide o treino De vocês O meu treino Não O meu treino É só Drill e rola É isso Mas é isso que ele quer saber Faixa branca Tem que se foda Faixa branca Tem que fazer fuga Tipo adrir o ponte No ombro Caída Ah Faixa branca Eu tinha que estar Assistindo essa live Tô brincando Treino muito Descanso todos No final da semana Ele continua cansado Acontece com vocês Salve Quais Por que Cara Velho Não sei o que te falar Acho que Procura uma ajuda Sei lá Faz uma massagem Um Não Mas pode ser Alimentação 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 Conta muito Você tem algum interesse Em seres empresários Na States Alguma marca de roupa Ou de kimono Cara Não Eu quero ter minha academia Mas Tipo De ter marca de roupa De kimono Não tá nos planos não Ah mas Se pingar Fala aí Se pingar Onde pegar Pegou né pai Mas olha só Pai Vocês lembram Que eu falei Sobre o lance do autismo Aham Pra vocês A Júlia Essa minha amiga Que eu falei Ela é psicóloga É psicóloga Acho que é Que amigo Que amigo você É porque Ela é atriz também Mas se eu não me engano Ela tem formação Psicologia Então lê aí Deus Falei mais Mais início Mas vocês não viram Falei no início Acho que ela quis falar A gente não sabe ler Tem dificuldade O hiperfoco É um dos sintomas Mais comuns Do espectro autista Em diferentes níveis Cara Cara Eu acho que eu não tenho Esse hiperfoco não Eu era tímido Tipo assim Se eu fosse me avaliar Na moral Assim Não era que eu tinha Hiperfoco Não era que eu Sei O que eu sentia Era timidez Agora se Se eu tinha isso Eu não vou saber falar Entendeu Eu acho que eu tinha Muita timidez Aí o pessoal achou Que eu tinha algum Espectro Alguma coisa Parecida Entendeu Mas cara Vocês não tem O foco normal Desculpa Vocês não são normais Vocês Vocês Será Eu acho que é mais Obsessão Mateusão Eu acho que não é foco É obsessão Querer o bagulho Eu não sei Se é hiperfoco Tipo assim Como é que eu posso falar Sei lá Os caras que são Navy SEAL Do BOP Os caras de tropa direita Assim que tem Eles também tem O hiperfoco Independente da circunstância De dor De desconforto O cara Tá ali Não importa o que aconteça O hiperfoco Não necessariamente Quer dizer autismo Nesse sentido Eu acho que vocês tem Vocês são obcecados Ali pela parada Age o que houver Faça sol Faça chuva Com dor de cabeça Com dor de cabeça Vai estar ali Bater no ponto E já era Exatamente Lucas Posta Bota aí O velho 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 Olha irmão Se o João Já sei porque o João Não sabe disso Sabia Porque ele usa Eu tô guro Rapaz É pô Exatamente Exatamente Eu não brinco Contra a medicina Eu juro Eu uso a medicina A meu favor Essa é boa Eu uso a medicina A meu favor Pergunta séria Finalmente Para nós meninos Que técnicas Para ganhar Os caras mais fortes E os maiores Que estão perdendo a luta E ficam enrolando Raivosos Que técnicas Você tem que escolher Os melhores parceiros Não escolher esses parceiros Pra rolar Cara É difícil Difícil Tipo Não existe Cara O pessoal Acho que existe Alguma coisa Que você faz Que vai Tipo Que é o ultimate Que é o Que é o super Que é alguma coisa Que você vai fazer Que vai acabar Com o bagulho Cara Mas jiu-jitsu Não tem isso Eu acredito sim Que uma Que uma mulher Bem treinada Possa ganhar De um De um cara forte Mas quando O nível Se equivale A força Prevalece Entendeu Fica difícil Para as meninas Ganharia Mas O que eu tinha Comemorina É escolher Os amiguinhos Mais técnicos Mais elegantes Mais gentis João Ou Paulo Um de vocês dois Que estão com o celular Na mão Vendo as queridas Olha o direct Que eu mandei Para vocês Vai Quero ver Não é nenhuma virilha Não tem nenhuma querida Não tem nada Cadê Não tem direct Nenhum aqui No grupo Você Não mandou Não mandou Não mandou Não mandou Não chegou Não Cara Está visualizado Por vocês Aqui É isso aí Para vocês Responderem Mula Ah Se vocês Querem parar Você manda Não é para ler Você que manda Não Eu estou aqui Na hora que você Falar Eu não estou Privado Eles vão ler Em público Não Mas é louco Mateusão O que que essa Mensagem tem demais Pai Você poderia ter Perguntado agora Para a gente Você poderia ter Perguntado agora Para a gente Pode falar Esse público O público Não tem nada a ver Com a virilhada Que vocês vão dar Daqui a pouco Pai O que foi Aí ó Salve pra Caxias Maranhão Vocês leram em público E não vão me responder É sério isso Acabei de responder Pai Vamos Na hora que você quiser Parar A gente para Pô Você está bêbado Não reforça O que eu mandei Não Deixa Ninguém vai saber Vai Salve pra Maranhão Caxias Caxias Maranhão Tá Aí ó O cara aí É verdade É verdade Sou aluno dele Desde que ele era Marrom Chamei ele aqui Porém ainda não Responde Quê? Acho que ele está falando Do Jarby Não era não? Não Ele está falando Preguiça Ah tá Preguiça Pra que você está mandando foto Para as gatas Não Pulou Passando para dar um alô Para todos os três mãos do BGG Pergunta para o Miranda Onde é o gelo hoje? Sou fã de você Hoje é comigo Irmão Vamos para onde? Eu vi que você me mandou Mensagem aqui Irmão Eu estou ansioso Para saber para onde Que a gente vai Se eu pudesse Eu levava eles comigo Assim ó Na garconda Assim ó Ia chegar lá No negocinho Fala Pô Quanto é que está a entrada? Que entrada Irmão Estou com os caras Estou com os homens Eles É de graça Aí ó Como foi A espécie de vocês Dando um treino com o Barral Cara velho Eu levei um pau do Barral A última vez que eu treinei Treinado o Barral Nossa Não Na Costa Rica velho Meu Deus do céu Meu Deus velho Foi Desastrosa a minha performance Eu acho que ele Eu acho que ele pensou assim Nossa Esse cara faz jiu-jitsu velho Ele só é campeão de mundial mesmo Porra Esse cara já lutou alguma coisa velho Que é isso Salve Deus Paulo e João Eu sou muito seu fã Através do Matheus Eu sei o primeiro De conhecer você Através de uma entrevista épica Ô Uça Uça Entrevista épica Épica Mas aí Calma aí Calma aí Fala aí O que vocês falaram aí Que vocês foram espancados pelo Barral Cara Eu fui espancado pelo Barral E é Não tenho uma história pra falar Mas Eu vou fazer Eu vou dar queixo na delegacia Eu vou sair daqui E pular da queixo Do espancamento A tentativa Por favor Por favor Por favor Por favor Que não Não deu não Você não treina não Fih Você não treina não Você não treina não Você não treina não Fih Esquece Você não treina não Vai Próximo Já tá Grande abraço Pra essas duas lendas Do JJB Abraço Aí essa pra você Virulata Pra mim Cadê a Anitta Cadê a Anitta Cario Meu irmão Você conhece a Anitta Não Quem me dera Quem me dera Mas a Anitta só responde Quem tem um mirão pra cima Aí de novo Teu aluno Se passei pelo Marcio Não Agora é o Paulo Cara Olha só É porque a gente tem um problema Na academia Um quer prejudicar o outro Aí agora o Paulo Tá se fingindo de Marcio Porque são muito amigos A ideia é a trairagem Paulo e o João Vou cumprir a minha aposta Cara Pode fazer o que você quiser É você que vai competir Volta lá Volta lá Que eu vou expor ele agora Quero que você for Já me vi Cara Juro por Deus Não é piada não O Paulo que vai escutar Vai poder me confirmar No Marcio Uma vez Ele ia competir no dia seguinte Tava tomando uma Como de costume E eu não sou pai dele Pra falar Não é pra casa É pra beber Aí ele ficou com uma querida Aí o que aconteceu Aquele Teve aquela aproximação física Sabe Quando acontece E aí ele foi Foi finalizar Botou pra baixo Foi drag e drag Quando foi passar agora Pegar as costas Aquela coisa toda E aí quando foi chorar O branquinho Sabe Quando foi chorar O branquinho Sabe Ou não Não sabe Eboliu aquela emoção Toda que ele foi chorar O branquinho Falou Não, não Para, para, para Que eu vou competir amanhã Não posso chorar Não é piada Juro por Deus Ele não quis gozar Porque ia lutar E falou E ele verbalizou Para querer Não, não vou lutar amanhã Para, para Guardou Esse anúncio está de parabéns Que autocontrole Que autocontrole Esse cara tem Que autocontrole Ele é uma lenda Ele merece um grau Ele merece um grau Na faixa Ele vai ganhar amanhã Se ele ganhar uma campeonata Amanhã ele vai ganhar O segundo grau Vai Acha que o Nogui Vai responder no Brasil Com certeza Eu acho que sim Acho que já tem Bastante evento Fazendo lutas casadas De Nogui De qualidade No Brasil E Acho que vai ser Um novo trend No Brasil Trend O que vocês acham Do Gordon Hay Aí meu irmão Fala Cara, o cara Ser o melhor do mundo É o cara que mais ganhou Dinheiro no mundo Do Jiu Jitsu Cara, não tem nem o que falar É o último Em relação a isso Eles podem ter Altas habilidades São sintomas Isso não quer dizer Que eles tenham algum diagnóstico Até porque isso demora Obrigado, Júlia Obrigado pela informação Tamo junto Olha só Ao vivo do Márcio Márcio Antunes Olha como é que ele tá Olha o estado dele Olha o copo Olha o copo Olha a mão dele Nossa, aí ele já tá 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 mais pra lá Já tá lá pra Bagdad Aí é difícil Se ele ganhar o campeonato amanhã Você tem que mudar ele de faixa Se ele ganhar amanhã Se ele ganhar nesse estado Você tem que mudar ele de faixa Urgente Merece a faixa roxa Pra ontem Quem foi o cara mais ruim Que vocês conheceram Mais largou o jiu-jitsu Nas dificuldades do caminho Cara, eu Mais duro Eu conheci um cara Que chamava Piero Mas ele não largou o jiu-jitsu não Ele só não gostava mesmo De Acho que ele já competiu E não quis mais Mas cara O cara era muito duro E ele Mano, batia em todo mundo Bati em todo mundo Assim Treinando duas vezes por semana Eu ficava abismado Lá do Barbosa Lá do Barbosa Esse Piero Ele foi uma das minhas inspirações também Me expressei mal Mas acredito que passaram O treino em relação a posição Era dividido como? Ele não Você era toda só guarda-aranha Cada dia era diferente Cara, na semana Eu acho que é mais que semana O Douglas Era sempre Mas se ele estiver falando De um treino de competição A gente sempre fez drill livre Agora Comercial a gente não fazia muito Não, comercial é sempre Pelas academias que eu fui As melhores O tópico era o mesmo Durante, sei lá Três a quatro semanas Entendeu? Mas como foi dito antes Se você estiver falando De treino de competição Não tem dessa não É só um pouquinho de drill E porrada E porrada Depois bota ali embaixo Já respondeu essa pergunta Cinco vezes Cinco vezes Ah, essa aí Aí não, aí não, cara Deixa os caras dormirem Cara, já estamos três horas aqui Eu nem queria ter que passar Caralho Calma aí, calma aí Que essa aqui eu vou filmar Essa aqui eu vou filmar Lê de baixo aí, calma aí Amanhã tem treino cedo? Você não treina não, filho Claro que tem, rapaz Calma aí Qual é essa aqui? Do Ortega, calma aí Vale aí Bota aí, bota aí Calma aí, cara aí Bota, vagabundo Hoje o gelo é onde, Matheus? Tô no pique do Ortega Pagode ruim Bebida falsa Vamos nessa Essa é a sua Pagode ruim Bebida falsa Pujar feia Essa é o seu É o seu logo E aí, ó Alô contra o Nicky Ah, o irmão do Gorno Foi suave A primeira sim, ô Marcos A primeira sim A primeira eu O pai brilhou Mas na segunda, meu irmão Foi uma guerra Mas tu ganhou Ou não? Foi, ganhei Ganhei Meu bem Enrolei, enrolei 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 Vai dar gorda O Galvão no DCC Tô torcendo pro Galvão Rômulo Tô torcendo pro Galvão BJJ Stars Não, nunca fui chamado Pro BJJ Stars Acredito eu Como assim? Acredito eu Foi ou não foi, bichão? Cara, eu não lembro Talvez eu fui Não lembro, sei lá Eu acho que não fui Mas Não pode ser ganho Quero saber Curioso Quanto é o que eu falo Cara, depende bastante De 150 a 250 dólares Você pode Faixa preta cobra aqui Não, faixa preta não Vocês, irmão Ah, minha? Conta A gente tá se referindo a quem? Aqui Ah, eu cobro 250 dólares Se eu pagar Pague o que quiser Eu fico em casa E, João? Ah, eu sou menos De 150 a 200 Eu já tô Já tô acordando cedo Seis horas da manhã Cavalo que acorda cedo Tá ligado Ih, calma aí Vamos comprometer ele Bota essa porra aqui Eu não sei o que é Mas vamos deixar ele se foder Meu Deus Os caras querem me foder demais Pegamos o controle dele, Paulo Ih, ficou vermelho, hein, Matheus Abalou Abalou Aí você me fode, Ninja Você pergunta Vai me focar pra ele? Vai me focar pra ele? Deixa essa porra aí, João E aí, guerreiro? Não, é uma É a menina Ela, porra E gaguejou Ela gaguejou Não, mas a porra Gaguejou Não, mas a menina, porra Sei lá Não, o diretor Tá com ele Não tá contra ele Tá contra mim A Maria é o quê? Fala Não Foi uma menina Que eu conheci no seminário Que eu fui dar na academia do Ninja Porra, ela falou que gostava de mim Caralho Se fala isso Não é ao vivo não, velho Ela falou que gostava de mim, porra Mas se o Ninja falou, Paulo É porque ele quer que a gente fale Então eu vou falar Tá bom Uma menina que eu conheci ela Gostava de mim, porra Cara, não se pode citar nomes Mas eu acho Ele não sabe essa regra, Matheusão Vamos ensinar esse menino Matheusão Vamos ensinar esse menino Conheceu como? Teve aproximação física? Só de vista, porra Só de vista De vista, caramba De vista? De vista É quarto por de vista É? É esse tipo de vista? Só de vista, não Corta diretor Corta Ih, o Romano Barral Me respondeu Eu filmei aqui A parte que a gente tava falando Do treino dele Fala, João A verdade que você curte metal? Qual banda você curte mais? Metal, cara Metal eu não curto não Eu gosto de rock Normal assim Tipo Nirvana Deus é rosa Metal eu não curto muito não Deixa eu responder Deixa eu atrasar vocês aqui Eu filmei a parte do Barral E mandei pra ele Aí ele respondeu Ele riu e falou assim Esses dois são sinistros demais Foi treinão O João ia lutar o europeu No dia seguinte E eu comecei a ir de leve Aí ele falou Professor, pode ir 100% Ídolo máximo Vai Próxima Essa lá tem que ser Patimão histórico Vai ser Vai ser Vai ficar aqui pra sempre Pra toda a eternidade Live Toda sexta com os miau Live toda sexta com os miau Caralho Mas não Se tiver um segundo episódio Eu no mínimo Quero uma garrafa de vinho E duas taças cheias Tá? Paulo e João Cara Vocês não entendem Os caras daqui de Manaus Respeitam muito vocês E admiram o esforço De vocês no Digiço Manda salve pra Manaus Salve Manaus Salve Manaus Tive a oportunidade de lutar Uma vez em Manaus Terra de grandes campeões Paulo e João Como era treinar na Unity Vocês sentiram Uma evolução Na resiliência De vocês Cara Sentia a evolução Na resiliência Eu não sentia Eu sentia uma evolução Técnica muito grande Murilo é um excelente professor Aprendi muito No tempo Que eu estive ali Ok Quer cumprimentar Alguma coisa É isso pai Quer cumprimentar Pai Poucas ideias Pai Poucas ideias Ali cara Ih Agora embaçou Eu to torcendo também Olha o que eu vou fazer Matheus Eu toquei meu celular Agora Não falo mais nada Foi a Morena Que mandou mensagem Ela está torcendo Manda pra mim E o arroba Manda pra mim Que eu vou botar no ar Marina Eu vou te foder João Agora a casa caiu Lê aí Cara Manda Pra ele mandar o salve Aqui Aí ó Vocês que falam Inglês bem Aí Estou assistindo Live com um amigo Manda um salve Pro Não falo Esse cara Eu acho que a gente É amador É amador Não Esse cara Tá de brincadeira Manda pra H10 logo Paga H10 Meu Deus Não treina não Não treina nem um pouco Me ajudaram muito De meus juízes Enes Bros E Miau Bros Inclusive fui concernado Opa Valeu Anderson Tamo junto Velho Tem aqui Tem alguém que vocês Queiram ter pra gente Treinar um dia Cara Não Velho Não tenho não Velho Cara Eu não sei Por que o pessoal Fala assim Eu consigo admirar a pessoa Sem ter que treinar com ela Então Eu não tenho essa Esse desejo De treinar com alguém Não Matheus Eu tô ocupado Conversando com as meninas Né velho Vai Eu tô vendo aqui Os caras me mandando Direct aqui Da nossa conversa Aqui ó Aí ó Essa aí eu espero mesmo Eu vou arrastar eles pra lá Pedrinho Paulo e João Admiração tá por vocês Espero que no dia que virem pro Rio O treino lá no Matheus Aconteça Embora Será uma honra Ainda coisa que você não pode fazer Matheusão É me bater muito De resto Depois eu vou fazer tudo Eu vou levar vocês O mais importante É o pós-treino Eu vou apresentar Um outro Rio de Janeiro Pra vocês Que vocês nunca viram antes Saudades do Cicero Costa Ah sempre né velho Basta aquela saudade De ver os Os antigos colegas De treino né Ih não Um abraço em posição Devo muita coisa a ele Clica aí Clica aí Irmão Me manda direct No Instagram Que eu mando o link Pro Preguiça Pra ele entrar aqui ao vivo Duvido Me manda Me manda direct No Instagram Se o Felipe entrar A gente vai até duas da manhã Não Se o Preguiça entrar aqui Eu pego uma vodka Que viram No mínimo E botam as três Que aí daqui Mentira Três não Não dá E aí Vocês vão interagir Ou não Chega Cara Eu tenho que comer Mas eu tô com fome Mateusão Ih Preguiça caiu Rapaziada Infelizmente É deixa aí Vamos ficar pra outra Provinidade velho Infelizmente Responde a última Pra gente fechar então Vai Vai a última Vai João Como foi o passo a passo Pra irmã dos Estados Unidos Cara O Murilo Santana Ele abriu essa academia A Unity E ele me convidou Pra vir com ele E ajudar Na divulgação da academia Ajudar nos treinos E eu acabei vindo E estou aqui até hoje Rapaziada É realmente São Não parecia né Mas são Três horas de live Então assim Nunca falei tanto tempo Sério Nunca falei tanto tempo Nunca falei tanto Nunca falei tanto De uma pessoa na vida Ele não dá três horas Então assim Eu quero agradecer A presença de vocês Mais uma vez Dizer que vocês são Uma referência no esporte Tenho certeza Que muita gente Vai ouvir vocês E vai enxergar vocês De uma outra forma A partir de hoje E de uma forma positiva Pela maneira que vocês Estão se comunicando hoje Então É uma honra pra mim Estar podendo falar com vocês Que Daqui Cara Infelizmente Não vai dar pra esperar O preguiça não Rapaziada Os moleques Precisam se alimentar aí Morou? Eu sei que eles são magros Eles já não comem direito São veganos Mas cara Eles tem que comer No mínimo Uma ração humana ali Que deve ter separado Pra eles Mas Cara Obrigado pela presença De vocês Eu fico muito honrado Um mês atrás Eu achava Tipo Eu via vocês Como uma coisa Inacquingível Porque eu não era ninguém Um mês atrás Então as coisas Mudaram de uma hora Pra outra E hoje eu tô podendo Trocar ideia com vocês Então assim É um prazer Inenarrável É um prazer quase que sexual Eu tô Quase gozei Quase gozei É um prazer quase sexual Poder estar falando com vocês Então assim Muito obrigado Pela oportunidade De trocar ideia com vocês De escutar um pouco Da história de vocês Então Diretor Sai do vídeo E cara Obrigado de coração mesmo Sou eternamente grato Pra mim Já valeu a pena Ter viralizado na internet De ter trocado essa ideia Com vocês hoje Muito obrigado Obrigado Matheus Obrigado pela oportunidade Eu queria agradecer também O pessoal que assistiu A live Deixou o like E espero voltar aí Fazer os Parte 2 Ah garoto João Vamos juntos Matheus Calma aí Desenrola Você vai ficar me defendendo É isso aí Rapaziada Obrigado mais uma vez Valeu Tamo junto Até mais Até a próxima Se Deus quiser A parte 2 vai rolar aí Valeu Of course Tamo junto Beijo Tamo junto Irmão Tamo junto Oi Meu diretor é meio cabaço Desculpa Rapaziada Vamos Deixa eu ver É rapaziada Infelizmente a live acabou Quero agradecer a presença de vocês Quem deixou o like Quem compartilhou Muito obrigado A gente espera aí Que na semana que vem A gente possa fazer uma live Com outra pessoa E eventualmente A gente possa voltar aqui Com o João e o Paulo Porque realmente foi impagável Trocar essa ideia com eles E eu espero que esse Seja só o começo Obrigado pela palavra de vocês Um beijo E Rus Tamo junto Ei É nóis Tchau Tchau